Luiz Henrique tacou a dedada no like Nossa, pai, nossa Silvana Cardoso tacou a dedada no like Ah, eu tenho que acertar aquele ali, mano Ele é o principal, mano, senão ele chama reforço, tá ligado, família? Francisco Josselino tacou a dedada no like Olha o Francisco Josselino, como é que você tá, Francisco, só de gol, meu mano? Família, silêncio, silêncio Lindomar tem gaveta, tacou a dedada no like Palzinho, velho Guarja, uma visão melhor da área Josselino tacou a dedada no like Cuidado, muitos inimigos encontrados Ativando drone de combate Levanta, levanta, levanta Nossa, corre, corre, corre Corre com força, corre com força, meu patrão Corre com força, corre com força Se esconde, se esconde Nossa, mano, quase que nós foi de beijo, família Mas foi pro pouco agora, família Foi pro pouco, mano Nós rajou um bocado ali, pai Nós rajou um bocado, hein? Não, não, é metralhadora, metralhadora Nossa, tomei, pai Tomei, foi cabuloso, mano Mano, os ghost, os wolfs é cabuloso, mano Os wolfs, quanto ghost, mano Tá maluco, meu patrão Vai tomar, vai tomar Valeu, Joy Janis Jogando uma granada Tô esperando aquele Tô esperando aquele na cara, mano É a toquinha do Natal, né, papai? É a toquinha do Natal Daquele modelo, né, Grau? Chama Mano Não tô esquecida, madruga, velho Bora, família, bora Clica no joinha, família Clica no joinha, clica no coração, beleza? Aqui vamos Detonar aquele Carrega Boa Explodimos Ah, não, mano Pô, foi carregar bem na hora, velho Vai, vai, tá caro Dá carinha, pai, vai Dá carinha, papai Dá carinha, vai Vai Dá carinha, papai, vai Vamos lá Tem um ali, tem um ali, ó Ele ali, se ele Se ele Mosca Ele vai levar, mano Errei Tomou Parceirinho derrubou Parceirinho derrubou Valeu, John Tô, Loureiro Salve Como é que você tá, John Só derrubou, meu mano Mirei na cabecinha, mano Olha o antes do outro aí, meu parceiro Fala comigo Nossa, pai Antônio Vieira Atacou a dedada no ar Ah, o cara é bom na rajada, hein Valeu, Antônio Vieira Boa Vamos fazer um curativo aqui, família Rapidão Olha, cara O cara ficou Ele ficou com o pé Frutuando, ó Eita A gota serena Vocês viram, família Vocês viram Que onda foi aquela, mano Ele é, mano Como é que fala? Malabarista Torceu, torceu tudinho, mano Tá, maluco, pai Errei, papai E aí, Ângel Só de boa, irmão Tá, a gota serena A perna foi pra um lado A perna foi pro outro Ah, misera E aí, parceirinho Tá liberado Mete o pé Pega as armas aí Valeu, Ronaldo Nunes Salve Mete o pé, meu parceiro A gente liberou o parceirinho ali, mano Que ele tava preso, família Valeu, Ângel É nóis, irmão Tamo junto Só agradece aí pela força Vê aqui, família Tem uns Lá em cima Lá em cima tem um, mano Lá em cima tem um Uau, família Valeu, o Debrano Vinha de salve Daqui, família Daqui, não vai pra missão principal Lá em cima, mano Valeu, Douglas Como é que você tá, Douglas Oliveira Mano, nós detonou Um acampamento Dos Wolf, mano Tá, maluco Nós é os Ghost, hein Os Ghost Ghost Os Fantasma Chama Só bora Só bora Só bora Só clicar no joinha, família Clica no joinha No coração Na carinha de sorriso E vamos que vamos E dali que dali, papai Família Cada compartilhamento de vocês Ajuda a gente demais Do coração E aí, Hildebrandt Só de boa Você viu? Você viu? A perna subiu, mano E aí, Hildebrandt Fala comigo Seu chamidor Uh, esqueci de mudar o nome Hildebrandt Ó Cê tá doido Depois eu mudo, mano Ai, grão É, aqui é a família Pai Aqui é a família Killer Games, mano Ó, ó Ai, pai Para Para, pai Vai, Samambai Ali, ó Valeu, Rosana Castelli Salve Como é que cê tá, Rosana? Só de boa Valeu, Valas Alves Damasceno Mano, tem um helicóptero, mano Que sorte, velho Essa base que a gente invadiu Aqui tinha um helicóptero, mano Uai, já vai, Laiosão Fica aí, mano Bora curtir a live, meuzinho Valeu, Alexander J. Pereira Começou agora, mano Tem 15 minutinhos de live, mano Gosto de nós Tem um helicóptero Zão brabo aqui, mano Nunca pilotei Desse helicóptero aqui, mano Esse aqui é diferente, ó Valeu, Gil Esporcadão Esse aqui Nossa Ah, não, velho Nós explodimos o helicóptero, velho Olha lá Corre, corre Ah, não, velho Nós explodimos o helicóptero, velho Nossa Valeu, Serjão Valeu, Wesley Valeu, Fabiano Marcelo Marques Olha lá, velho Nós tínhamos com o helicóptero Do doido, velho Do doido, mano Como é que você tá, Rosana? Valeu, Sérgio Como é que você tá, Sérgio? Valeu, Felipe Gimenez Pai, nós tínhamos com o helicóptero Do brabo, velho Não, eu pensei que ele não tinha Como é que fala? Mício, né? Mício, bala, essas coisas Ele era um helicóptero armado, né? Felipe Gimenez Valeu, Felipe Gimenez Salve Eu apertei Tacou uma bomba no helicóptero No chão No de voetor Bora lá, família Bora lá É aquela ali, ó Bora, bora, bora Só aquela basezona lá Já foi braba, mano Já carrega Rapaz, eu tô ruim de oitão, hein? Cê tá E aí, Rafael? Só bora Só porque nunca pilotou Vai continuar sem pilotar É ainda, mano Eu nunca tinha pilotado Aquele helicóptero ali, mano Valeu, Ana Júlia, Júlia O nome da minha filha Seja bem-vinda, família Agora que eu não vou pilotar mesmo Valeu, Ragnar Lottbrok Como é que você tá, meu mano? Só bora, meu mozão Ragnar Lottbrok É o brabo Chão Camufla Nossa, família Tava passando o Israel ali, mano Azrael É aquele drone Não tripulado aí, ó Se ele vê a gente, mano Ele raja a bala, pai Raja a bomba, né? E os drones Atrás da gente Passado Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Não levanta Ó Tá camufladão no barro, mano Não, acertado Não tem como derrubar ele, velho Já tentei, velho Ô, Rafael aí Bora, bora Valeu, Gabriel Alexandre Emanuel Braga Área perigosa Ah, vocês viu, né, família Área perigosa Nível 220, mano Nós tá nível 40 agora Chama O Gabriel Alexandre Obrigado pelo compartilhamento Gabriel, Deus te abençoe, meu mozão Tamo junto, hein É nóis Vocês viu, né? Nível 220 Área perigosa Nessa área aqui Só se você tiver no nível 220 Como nós é brabo E tem coragem Nós tá nível 40 E vem na área Chama Porque aqui nós é brabo, mano Ninguém fala nada, não, papai Se é nível 220 Nós com nível 40 Nós vem Aqui nós é brabo Ganha depois de Um monte de vezes E de beijo Mas nós ganha Valeu, Gabriel Alexandre Salve E aí, Luiz Henrique Obrigado pelo compartilhamento Mano, obrigado pelo compartilhamento Gabriel também Brabo Jonas Grau Obrigado pelas 30 estrelinhas, mano É as primeiras estrelinhas aí, mano Do mês Valeu, Grau Deus te abençoe, meu irmão Tamo junto Só agora E dá-lhe Deus te abençoe, meu irmão Obrigadão aí É o Grau brabo Tcham É as primeiras estrelinhas Que a gente ganhou no mês, família Porque É assim O Facebook Ele só conta Ele só conta A partir das 4 horas Tá ligado, família 4 horas da madruga Até 4 horas da madruga É o dia antes Tá ligado Valeu, Geraldo E aí, Geraldo Valeu, Baba Baba Lurichá Baba Lurichá A chama É o brabo Bora, Bora Só bora, Galo Só bora E aí, Geraldão Como é que você tá, meu irmão? Pensei que era até meia-noite, Galo Conta até 4 horas da manhã A chama É, todo dia O dia no Facebook Vira só 4 horas da manhã Valeu, Antônio Carlos Xavier Valeu, Geraldo Antônio Carlos Xavier Xavier tá com a liberdade no mar Ali, ó As primeiras estrelinhas do mês Chama É o Chama É o Chama É o Chama, tá ligado? O Geraldão Salpa, Belo Horizonte Aí, Geraldo Aí, nós, meus irmãos Eu vou tentar Chave É o Geraldão Brabo É o Chama, pai Ó, antigamente, Grau Quando eu ia vender DVD Aí, o primeiro dinheiro Que a gente vendia DVD A gente não gastava não A gente deixava no bolso Guardado É o Chama Tá ligado? Você deixa no bolso Pra chamar mais As estrelinhas também Eita Vamos descer essa monta aqui Valeu, Elson Alves E aí, Lucas Salve Ó, Lucas aí, mano Valeu, Igor do Santos Pra nós descer esse morro aqui, pai O cara tá quase capotando já, mano Valeu, Igor do Santos Como é que você tá aí? Ah, não, velho O que tem pra gente focar aqui, mano? Tá vindo um drone Ah, o drone Esse drone é de boa Esse drone não ataca a gente, não Valeu, Menor Chavuz Valeu, Lucas Souza É só clicar no joinha, família Clica cinco vezes no joinha Cinco vezes no coração E digita exclamação 75, família Bora que bora, hein Vê se vocês não ganharam Estrelinhas grátis Daquele jeitão Valeu, Cássio Cássio, Sebastião Como é que você tá, Cássio, Sebastião? Ai, se rolando dá Não, grau Sai descendo aqui, ó Olha, olha, olha Olha, olha O que acontece Cigador Ele vai descendo, mano Ele vai descendo, velho Ele vai descendo, olha lá Chama Chama Entrando madeira, fileta Bora, Pantiquim Como é que você tá, meu mano É o Jebaquinho, mano E aí, Jebinha Só de boa, meu mano Boa Os três nem viu, mano Nós chegando, hein Mas que nós rajou Já era, eles estavam Ó Olha, velho Grau, você pintou o oi, grau Passando o delineador, né Bora, família, bora Já era, velho E aí, Pantiquim Só de boa, mano Como é que você tá Tranquilidade total? É, tomar aqueles cuidadinhos E aí, mozão Obrigado pelo compartilhamento Mozão, tia Minha princesa Valeu Raizlan Farias É o brabo Como é que você tá, Raizlan Só de boa, meu mozão Tá, velho Tá, velho Tá, velho Toma Ronald Oliveira Leite Tacou a dedada no laico Tem um inimigo atacando a gente Tem não Tem não Bora E aí, Babalorixá Chama Pizziane Obrigadão, Pizziane Obrigado pelas mil estrelinhas, irmão Deus te abençoe Te dei triplo, Pizziane É o brabo, mano É a segunda pessoa Que mandou estrelinhas hoje Na live do mês, mano Primeiro foi o Jonas Grau Segundo, Pizziane É o brabo Valeu, Pizziane Deus te abençoe, meu mano Obrigadão, meu de coração Tamo junto Só bora, seu chamidão Ah, miséria Valeu, Pizziane Pizziane É o brabo, mano Bora que bora Mano, lá em cima Snipe Vai, vai, vai Toma Valeu, Jonas Grau Obrigadão, meu mano Pelas mais 30 Mano, Deus te abençoe Te dei triplo, Jonas Grau Tamo junto, meu irmão É nóis Só bora, dá lixão Seu chamidome Que dorme Isso é um chamidome Como é que tá as coisas Pizziane Só de boa, meu mano Como é que tá as coisas aí, família Fala pra nós Como é que vocês estão Mano, vamos ter que rajar, mano Pra cima Nossa Ui Foi recarregar bem na hora, mano É zoação Já era, já era Tomamos Valeu, mano Foi descarregar bem na hora, velho Chames dorme E aí, Guilherme Fala comigo Foi carregar a arma Bem na hora, mano Valeu, Jonathan Alves Raja ali, raja ali Miserum Abaixa, abaixa Tomei Nossa, mano Abaixa, pai Abaixa Fica de boa, pai Fica de boa Toma, carecão Ui Tomei Aí é o grau Esse é um chame dorme Ah, não, velho Tomamos daquele jeitão, velho Abaixa, pai Abaixa Vai fazer o curativo Ah, não, mano Larga 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 Aptei pra fazer o curativo Não tem como cancelar, mano E aí, Denilson Valeu, Goiadeiro Silvio João Vitor Castro Ângelo Guilherme Jonathan Denilson E bora Pedrão Henrique Ah, não, velho Não tem como cancelar, grau Quando você faz aquela 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 negócio ali, velho Aqui é tipo a Como é que fala Aquela animação, né De fazer o curativo Ah, era Na hora que eu apertei Bum Beijo Ah, não, família Isso é coisa do grau Boa Beleza, hein Eu chamo Chama Valeu, boladão Oxe, é o boladão, hein Pai Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Nossa, mano Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar E aí, José Marcos Fala comigo Tô ficando atoladinho Ai, pai Para Ai Olha, José Marcos Chama Ixi, vai avisar todo mundo, mano Todo mundo E aí, José Marcos Fala comigo Olha o boiado dele É o boladão, mano Boladão me lembrou Essa música aí, mano Das antigas, ó Rapaz Só o quilão Vou lembrar das coisas dessas Do tempo dos roncas Do tempo da Do tempo do ronca Chama Só eu pra lembrar das coisas dessas Só eu pra lembrar das coisas dessas Eu vou dos tigrão E aí, José Marcos Fala comigo Se eu chamo de nome É o tempo dos dinossauros Quando o dinossauro ainda existia E o grau era bom, pai Nos baile funk O grau falou, pai Nos baile funk O grau detonava, mano Detonava, pai Rebolava e tudo, mano Tá maluco O cara era Antigamente eu fiquei sabendo Que a pele dele era Cintura de mola Eu até errei Eu dei um tiro, velho Cintura de mola É a ação, velho Tá, eu tô sério O cara explodiu, velho É o famoso Cintura de mola Chama Valeu, José Marcos Família É só clicar no joinha Família Clica no joinha No coração E bora que bora Família É rir pra não chorar Chama Ah, agora eu tô sério É, José Marcos Tô falando Tô falando, pai E quando eu falo Eu não mito É, não é Como é que fala? É verdade Eu não mito Chama Na época, pai Na época Oxe Achezão, pai Da chabaxé Cabuloso O grau, mano Hoje em dia Ele já não Não faz mais essas coisas Porque agora Ele já é pai de família Agora ele não pode mais Ficar nesses baile funk Agora não pode, né Agora é pai de família Mas na época Ele não era pai de família Rapaz Solteirão Que era largado Agora Tá de boa É, não É, não Eita família Tá vindo ali um monte Tá vindo um monte De inimigos agora Família Não vai ter que Rajar Cabuloso Vamos sair por cima Isso Olha lá Família Olha lá Atenção agora Escondei no jogo Ele é dançarino Ai mozão Dançarino de que? Eu não sei nem Eu não sei nem Nem fazer nada Três já foi Valeu sakura tchau 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 Família Tem que tomar essa base aqui Família Tomar essa base Pegar informação Destruir os quatro contêiner Mano Um contêiner já foi Mano Um contêiner já foi Segundo contêiner Aqui Tá miséria Valeu sakura tchau 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 Dois Dois contêiner já foi Família Eu acho que se a gente Começar a destruir os contêiner Eles vão aparecer Tá ligado? O cara que a gente quer Encontrar ele Mano A única dancinha que eu sei dançar É aquela dancinha Pra um lado Pro outro É balançando o pé Você balança o pé pra um lado Pro outro Valeu Max Souza Salve como é que você tá Max Só de boa meu irmão Valeu Raí E aí sakura tchau Como é que você tá sakura tchau Cadê o Pizziano Aquele chame do Tá aí Pizziano Eu acho que é Eu acho que essas músicas É da época do Pizziano também Mano Essas músicas aí Esse funkzão Tá ligado? Olha ele aí Olha ele Falei É da época dele também Mano Né Pizziano Fala pra nós Eita velho Tomou Valeu Gustavo Impaida É nóis que escutaram Isso aí mesmo Isso aí mesmo Da nossa época Tô falando Tinha aquela assim É da Gigi Como é que fala? Se Se me ver na rua com ela Pode crer que é Como é que é? Esqueci até o nome Hã? Lê Na boca e na garrafa É seu chame do Sai daí Como é que é? Aquele da dona Gigi Aquela musiquinha da dona Gigi Que ela falava Como é que é velho? Aquela Hum Ah Enra Enra Sou eu A dona de Eli Sim Se me ver agarrado com ela Separa que é briga Tá ligado Rafael Silva Vander Valeu Rafael Silva Vander Parti É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ó Rafael Andrade Também é dessa época Rapaz Só os caras da antiga Hoje Eita mano O cara não viu Tomei Foi mais o cara Granadada na boca Toma Ui Olha o cara lá Olha o cara lá Toma Mano 3 de 8 Mano 3 de 8 Tem um cara bem aqui Do lado Ah Esse aqui vai na mão Toma E aí Rafael Andrade Oxi Essas músicas eram massa Fala aí se não era massa Fala aí família Na época Na época lá antigona Na nossa época antigona Se não era massa Essas músicas aí Ah pai Todo mundo escutava Essas músicas mano Tem aquela do Crazy Frog Não sei o que Como é que era E tinha aquele sapinho Que ficava Ficava correndo Vai abre o bico aí pai Abre o bico grau Abre o bico grau Tô procurando Seu oficial russo Cadê ele Epa Epa Não precisa de violência É o conto Aquele cara Abre o bico grau Pior chefe Que eu já tive Desde que eu cheguei Mesmo com toda arrogância Ele viaja leve Ele deixa o carro Sempre de tanque cheio Pra poder fugir No primeiro sinal de perigo Vou nocautear o grau Foi mal Vou dar uma nocauteada Aqui rapidinho Beleza Bora Bora Valeu Rafael Andrade Obrigado pelo compartilhamento Meu mano Como é que você tá Rafael Bravo Rafael Andrade Deu aquela compartilhada Pra fortalecer Na humilde Mano Bora que bora Rafael Família Deixa eu atualizar O chat Rapidão Família Que travou o chat Aqui Beleza Calma aí Boa Atualizei Família Ui Não era pra rajar não Valeu o chat Pra mim É Raizão Alguém ligou Pra mim Valeu Paulo César Como é que você tá Paulo César Só de boa Meu mano Ó Encontra uma trícora Vá para Fica no vale De Outless Ó Vamos voltar Pra um bivac Família Beleza Vamos voltar Pra um bivac Parando Grava É profissional Vamos voltar Vamos É É É o Raizão É o Ridebrando 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 Também Tá 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 ligado Ridebrando Você ficava Nos baile funk Aí também Mano Quando era Mais novo Olha o Graiz Você mora onde Ridebrando Fala pra nós Vai que você mora Pé da casa do Grau Você já foi Pra vários Balafan Aqui junto Nem sabe Bora Bora E aí José Arthur Só de boa Mano Como é que você tá Valeu Adriano Vamos pegar O helicóptero Vamos lá Na missão Família Rapidex Valeu Valeu Roger Como é que você tá Roger Só de boa Meu mano Ó É Material Perigoso Valeu Valeu José Arthur Salve Vamos lá Família São Bernardo Campos São Paulo Ah Então Não Não Eu acho Que vocês Não 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 Foi para o balefunk junto não. Quando tocava essas músicas aí, eu tinha uns sete, oito anos, tá ligado? Nove anos por aí. Eu era pivete, quem escutava agora é meu irmão mais, velho. Meus dois irmãos mais, velho. Três zolfe, mano. Três zolfe. Ah, gota serena, os parceram derrubam a mina. Família, fala o nome da cidade de vocês aí, família. Ele é de Gramado, Rio Grande do Sul. Salve para Gramado, Rio Grande do Sul aí. Cidade do grau, mano. Família, fala o nome da cidade de vocês para não mandar aquele salvezão do brabo. E aí, Fábio Suzuki, salve de boa, Fábio. Como é que você está, meu irmão? Tranquilo? É o Fábio Suzuki, mano. Chegou chegando. Olha o Luiz Henrique aí de Manaus, mano. Salve para Manaus. O Correcação, salve para Belém. Salve para Mato Grosso, Raí. Tamo junto. Aqui é Lusiana e Goiás, família. Que nós mora aqui. Se é de São Sebastião do Par, se chama. Opa, o Fábio Suzuki é 560 dias, mano. O Fábio Suzuki é um brabo, hein? Ah, maluco. Como é que é o nome desse... Qual a cidade de São Sebastião aí, pai? O estado, né? Qual o estado de Guiás? Não sabe para Porto União, Santa Catarina. É, Rafaelzão. Tamo aí, pai. Tamo aí daquele modelo, né, mano? Olha o William Pedro aí, ó. De Luanda, Angola, mano. Salpa Angola. De outro país aí na live, mano. Chama. Seja bem-vindo aí, ô Luanzão. É o William. William Pedro. Seja bem-vindo, mano. Seja bem-vindo aí. Deus te abençoe, irmão. Obrigado pela força, pela humildade. Live todos os dias, hein, mano? Valeu, Fábio Suzuki é o brabo. Chama. Olha, olha, olha. Mano, essa arma é brabo, cara, é disso, velho. Ela não avisa, tá ligado? Mas também ela... É muita pouca bala, mano. Eu vou até trocar, mano. Antes de nós invadir essa base aqui, eu vou trocar a bala, as armas, mano. Pera aí. Vou trocar, mano. Vou trocar isso aqui. Não, vou trocar isso aqui por essa aqui, mano. Ela tem muito mais munição, tá ligado, família? Muito mais munição que ela. Parece que tem 100. São 100 balas, só que ela não tem silenciador pra ela. Tá ligado? Aqui, ó. Olha essa, ó. Ela não tem silenciador, só que ela faz muito barulho. É, é Papai Rafael Zandrade. Luzinha, né, mano? Tem que morar onde? Chama. Ah, em São Paulo, né, mano? Morar em São Paulo, né, Brasil? Você falou, né? E o Guilherme Pedro? Pô, pior que eu acho que não tem, não, o Rio de Brando. Vai em 16, não, mano. Achei o inimigo. Oi, Nivel. Tem que morar, não? Há 20 minutos de Salvador, Bahia. Ele tá na Bahia, né? Mano, ela vai invadir essa base aí agora, família. Aquele jeitão, velho. Valeu, Alexandre Silva. Valeu, Marines Dantas. A bateria acabou. O drone tá fora da ação. Caramba. Conheço, rapaz. Oxe. Já fui lá, mano. 70, é 70 km aqui da cidade, mano. 70 km aqui da cidade. Ama. Alexandre Silva tacou a dedada no like. Valeu, Alexandre Silva. Como é que você tá, Alexandre? Só de boa, meu irmão. Como é que você tá, Marines? Só de boa. Paulo Ricardo tacou a dedada no like. E aí, Paulo Ricardo. Como é que você tá, meu mano? Só de boa, suave, dá na nave. Ó, o problema dessa arma é isso, mano. Você dá um tiro, avisa todo mundo que você tá na área, velho. Tô jogando no PC, mano. No PC. Eu vou aí bater a broca, pai. Prepara aí. Prepara o churrasco, mano. Prepara o churrasco. Eu vou levar o carvão e o saco de sal. Sal grosso. Vou colocar na carne. William Pedro tacou a dedada no like. Chama. Valeu, William Pedro. Não, eu não tô fazendo nada errado. Não, filhosa, não. Tu vai comprar picanha pra nós, pai. Picanha, patinho, conta filé. Só carne boa, hein? Quero carne... Não quero carne ruim no churrasco, não, mano. Valeu, Felipe Quintanilha. Como é que você tá, Filipão? Só de boa, meu mano? Costelãs, costelãs. Eu vou deixar pra quando eu for na casa, eu gravo. Ricardo, o Brasil tacou a dedada no like. Copiado. Hora de faltar fogo no circo. Nossa, pai, nossa. Bora, família, bora. Fazer um frango com piqui, mano. É bom, mano. Franguinho. Ué, ué, ué. Franguinho. Um franguinho com piqui. Quiabo, mano. Franguinho com piqui, quiabo. Não é bom, velho. Delícia, velho. Bora lá. Valeu, rei, rei. Chama. Rei, rei, rei. Agora eles viram a gente, família. Já era, mano. Temos que rajar, velho. Ô, rei, rei, ô, rei, rei. Eles viram a gente já, família. Corre, corre, corre. Tem que invadir, mano. Tem que invadir, velho. Tem que romper a cerca, família. Samuel Santos tacou a dedada no lar. E aí, Samuel Santos. Salve. Olha lá, olha lá. Oxi. Tá gotas raras ainda. Ó o blindadão aí, ó. Mano, ele tá fugindo. Corre, corre. Ele tá fugindo, família. Corre, 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 corre. Corre, pega o carro, mano. Vamos correr, velho. Ele fugiu, família. Ah, não, velho. Mano, nós temos que pegar ele na entrada do lugar, mano. Tem que pegar um carro pra gente perseguir ele, mano. Ele foge, velho. Dá parada, mano. Não sabia não, ó. É, essa aí é antiga, hein, Rafael, Zena? Deixa eu repetir, mano. Deixa eu repetir, velho. É um antigo, ó. Tem que tá novamente, mano. Ah, não, velho. Fugiu, velho. Mas também nós tínhamos moscando, né, família? Nós tínhamos brincando aí. Vamos jogar sério agora. Ele ia meter o pé, velho, mano. Mano, era bom se nós achasse... Olha o trenzão, mano. Era bom se nós achasse um lugar, mano. Tá ligado? Um lugar bom que tem uma visão boa, mano. Era só se a gente entrasse lá dentro, mano. E dava pra gente derrubar tudo no Snipe, mano. Ele nem ia perceber que a gente chegou. Bem devagarinho, mano. Consegui subir em cima do prédio desse, velho. Em algum lugar, velho. Com certeza que a gente ia conseguir eliminar muitos, mano. Antes dele descobrir que a gente tá aqui, velho. Só essa palavra que é... Só essa palavra aí que não pode falar, tá ligado, mano? Eu acho que não pode falar aqui no Facebook, mano. Eu acho, né? Agora temos uma vantagem sobre eles. O gerador tem servidores que conectam a sistemas redundantes. Eles estão em número B maior. Cuidado. É, cada gerador tem novo, né? Mas eu fico pensando o que acontece com os espados funcionários. Temos um ali. Pega o corpo logo, pai. Rápido. Eu vou deixar o corpo bem ali, mano. Vamos subir com ele, família. Porque senão eles vão ver. Vai avisar os amigos deles, tá ligado? Então vamos subir. Vamos subir, tranquilo. Vamos subir. Lá de cima a gente bola um plano massa. Cara, eu vou deixar ele aqui, mano. Vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Senão eles... É, senão eles iam ver o corpo e avisar, tá ligado? Ó, aqui tem uma visão top, mano. Se a gente tomar cuidado, eles não conseguem ver a gente, mano. Só que tem que ser muito cuidadoso, mano. Ó. Esse ali a gente tem que acertar na cabeça, mano. Não pode deixar ele explodir. Boa. Ó lá, ó. Ele ali também, mano. Tem que ser certinho, mano. Vai dar, não. Se movimentou. Ele ali, mano. Não pode acertar nas costas dele. Se acertar nas costas, ele vai explodir. Ele vai avisar os amigos. Ele vai avisar os amigos deles, tá ligado? Porque os caras vão ficar tudo de giro procurando. Então, onde que vem, né? Valeu, Marido Arda. Salve. Boa. Três já foi, mano. Três já foi. Tem um que fica aqui, ó. Que ele tá bem aqui embaixo. Não, se a gente derruba aquele ali, ia dar ruim, mano. Ia dar certo não. Vou te revelar a área. Bom trabalho, Fury. Isso ajuda. Boa, boa. Vários inimigos revelados. A visão aqui já não tá mais tão boa, velho. A gente vai ter que sair do prédio. Vamos sair do prédio. Família, bora clicar no joinha, família. Na moralzinha. Dá essa força pra gente. A gente tá precisando da ajuda de cada um de vocês, mano. Clica no joinha. Clica no coração. Compartilha essa live. Seu compartilhamento é importante aqui também. Beleza? Então dá essa forçona pra nós, família. Dá humilde, hein? Os caras tão tudo em dupla, mano. Quando a gente for eliminar, tem que ser com a metralhadora. E a metralhadora faz barulho demais, mano. Deixa eu pegar aqui, mano. Deixa eu trocar. Não tem que trocar essa arma, mano. Vai ter que ser aquela mesmo. Porque ela é silenciosa, tá ligado? Fabricio Inácio tacou a dedada no like. A Vector, mano. Será que a Vector é boa? Valeu, Fabricio Inácio. Fabricio Inácio seguiu a página. Valeu, Fabricio Inácio. Estamos juntos, meu irmãozão. É nóis. Estamos em menor número. Toma cuidado. Eliminamos, família. Eliminamos o Mantícora, família. Esse lugar aqui não tem como eu subir, não tem nada. Tem, 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 família. Olha. Coisa boa, mano. Isso daqui tem uma visão boa. Mas também é muito aberto o local, mano. Tem uma visão top. Porque é muito aberto, velho. E os caras estão tudo em dupla, velho. Não, a vantagem é que nós está escondido ainda. Eles estão em número bem maior. Cuidado. Me perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Ah, minhas costas estão me matando. Inimigos, mantendo. Boa. Pra que ele não vê. Esse aqui também não. Boa. Pô, mano. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos ver se eles... O problema é que se eles vêm, mano. Por favor, o que você está fazendo aqui? Ó. Tem dois vindo, mano. Esses dois aqui a gente tem que eliminar, mano. Boa. Valeu, Lão, Pablo Santos. Como é que você está, Lãozão? Sol de boa, meu mano. Suave. Colocar no sofá, mano. Ai, tá bom, pai. Família, digita GG na live. Quem está gostando da live, beleza? Nossa. Pra cá, pra cá, pra cá. Silas Rocha atacou a dedada no like. Ah, não. Tem mais uma dupla aqui, mano. Na frente, ó. Qual a leitura? Iniciando. Que baril. Atenção agora. Quantos inimigos revelados? Hugo Costa atacou a dedada no like. Valeu, Hugo Costa. Meu Deus. Nossa, os dois são de beijos, mano. Olha o Sidney. Sai daí, graça. Eu chamo, Dom. Olha o Sidney. Movimento de nada, pai. Movimento de nada. Que você não viu foi nada, mano. Mano, Ghost cabuloso, hein, velho. Nós entrou. Nós entrou daquele jeitão. Eliminou quase... Eita, o cara ali. Será que ele vai vir nós? Vamos deixar ninguém ver a gente, homi. Ninguém ver a gente, hein. Eu. Eu ia vir até aqui e eliminar todo mundo sem ninguém ver. Chama. Ficou ninguém, velho. Ficou ninguém. A torreta ali a gente... Desativa ela. Tá ligado? Porque ela não foi ativada ainda, ó. Como ela não foi ativada, a gente chega aqui, ó. Desativa ela. Chama. Simbora. Valeu, David. Valeu, Josvaldo, Salvatório. Como é que você tá, Josvaldo? Só de burro mesmo, mozão. Na surdina, pai. Na surdina, cabuloso. Eles nem viram, mano. Só não, né, pai? Tem mais um ainda, família. Que tá lá no fundo, ó. Tem mais um só, família. Tano Matelos tacou a dedada no like. Valeu, Tano Matelos. Eu acho que tem só mais um, mano. Olha, mano. Que lugar top que tinha aqui, velho. Pra gente subir, velho. E eu não tinha visto. Olha aí, ó. Adriane dos Santos Moura Moura atacou a dedada no like. Valeu, Adriane dos Santos Moura Moura. E aí, José... José... José Lio. Só de burro, meu irmão. Como é que você tá? Chama Tano Matelos. Rivebrando. Rafaelzão. Valeu, JFM. Mano, só os brabo aí na live hoje, hein, família. Obrigadão mesmo pela presença de cada um de vocês, família. Final, né, velho? A gente tá fazendo live aqui pra cada um de vocês, né, família? Valeu, José Lio Jô. Só de boa, José Lio. Como é que você tá, meu irmão? José Lio Jô compartilhou... E é live todos os dias, família. Beleza? São live todos os dias, família. De segunda a domingo. Live 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Às 20 horas da noite. E de vez em quando vai ter live na madruga. Chama. Eita, tem mais um lá na frente, mano. Nascimento tacou a dedada no like. Valeu, Gleice, Nascimento. Tamo junto, Gleice. É o brabo. Tô indo atrás do último. Pronto. Só bora, família. Tem que subir lá em cima, mano. O baú tá aqui em cima. Como é que não faz pra subir nesse andar de cima? Cadê? Chama, seu chame-dome dos dolos. Pai, eu tava fazendo a live ontem, pai. Eu fui e lembrei da toquinha, pai. Nossa, velho. Chama. Valeu, José. Obrigado pelo compartilhamento, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Essa aqui tá zera. A outra... A outra tá ali. Tô estralada nas costas. Vamos pegar, família? Tem um helicóptero ali, família? Sai daí, seu chame-dome. Valeu, Luiz Brites. Valeu, Alex Santos. Seu chame-dome que dó, amigo. Eu vou lá, família. Vamos na outra missão ali, mano. Ela é longe, família. Valeu, Luiz Brites. Salve. Salve. Sai daí. Sai daí. Vai explodir nada, Redebrando. Esse aqui não tem boba, não. Eu apertei o botão aqui e não sai, não. Valeu, Marcelo. Olha o Alberto. Como é que tá o Alberto? Só de bobo, meu mano. Não desista. Não pare de crer os sonhos de Deus. Bora, bora. Valeu, Marcelo. Agora o Alberto. Mano, o gráfico desse jogo é show demais, velho. Cê tá doido. Não, imagina jogando esse jogo aqui no Oculus VR, mano. Se tiver. Imagina, velho. Jogando esse jogo no Oculus VR, velho. E se jogando em primeira pessoa, velho. Oh, mano. Ia ser top, hein. Valeu, Marcelo. Valeu, Ana Paula. Erra aí, eu desliguei rapidinho, mano. Agora eu já ligo. Pensou, cara, jogando esse jogo aqui, aqueles Oculus VR de realidade virtual? Tipo, com... Com tudo, né? Tipo, sem ser em controle. Você com... Como é que fala? Tipo aqueles negócios que tem... Eu já vi um simulador nos Estados Unidos que os caras estavam jogando. O cara segurava... Era tipo... Ficava tipo esteira. E ele ficava correndo dentro da esteira. Fechada. Tá ligado? Ele era fechado assim, tipo uma bolinha. Fechando ele dentro. Amarrado ele no meio. Aí ele ficava correndo de um lado pro outro. Tipo, o personagem do jogo. Ó o Pizzeano aí, ó. Imagina o Pizzeano jogando em primeira pessoa isso aqui, mano. Naquele radar de virtual, velho. Tem um... Aí tem tipo aquele negócio de videogame também? Aí deve ter mesmo. Bruno Lima tá com a dedada no live. Valeu, Bruno Lima. Você já viu, babai? Já viu? Já viu, né, Brandon? É top, né, velho? Tipo, ele amarra você na cintura assim. Aí tem tipo umas cordinhas de um lado e do outro, tá ligado? Aí você não sai de dentro dessa... Dessa esteira, tá ligado? É tipo uma esteira. Você fica segurando uma arma. E você fica correndo, tá ligado? Você fica correndo com a arma de brinquedo, né? Tá ligado? Aí, tipo, você joga como se fosse na vida real, mano. Você sobe a arma, levanta a arma, mexe a cabeça. Ô, tabuloso. Deve ser massa demais. E aí, Carlos? Só de boa. Tchau. Tchau. Três dias? Boa, é longe pra lá, velho. Marca ali na frente, ó. 8.0 km, ó. Ah, mas você é brabo, velho. Aí deve ser o preço de você comprar, tipo, uma casa. Valeu, Sibeli Montes, Gisélio Santos, Thalisson Gutierrez. Vai derrubar nosso helicóptero agora, mano. Olha nosso helicóptero caindo, mano. Nossa, corre. Se cair, nós pula de paraquedas, mano. É, papai lembrando. Valeu, Sibeli Montes, salve. Como é que está, Sibeli? Ave Maria, sai daí, Carlos. Sai daí. Bota... Sai dessa vida, papai. Vai procurar Deus. Valeu, Elton. Sempre obrigado pelo compartilhamento, mano. Tamo junto. Valeu, Luan Antônio, valeu, Elton. Chama. Luan Antônio tacou a dedada no line. Ô, Luan Antônio aí, ó. Chegou, chegando. Tamo chegando, família. Tamo chegando já. Tô faltando dois caímos ali, ó. De lá nós pulamos de helicóptero. O que vocês acham, mano? Vamos pular de helicóptero, velho. Pular de helicóptero. O que mais é bravo? Vamos pular de paraquedas, família. É mesmo, papai. Ô, Thalisson Gutierrez. Apaga, mano. Porque senão o Face bloqueia você, tá ligado? Por causa dessas palavras, mano. Porque ele pensa que você tá falando que é na vida real, tá ligado? Não é de jogo não, mano. Valeu, Atos. Só de boa, meu irmão. Ui. Chama. Helicóptero. Ai, papai de paraquedas. Paga, paga a chama. Salva ele. Salva ele. Se apagando, você tá salvando ele. E aí, Simon. Salva. Boa noite. Nossa. O que pulou foi de paraquedas. Não vai bater na árvore, não, velho. Tá, miséria. Otário, isso é porque senão o Facebook te dá um broco, mano. Ave Maria. Bora que bora, família. Bora que bora. Valeu, Atos. Família, bora clicar no joinha, família. Virando. Não, miséria. Sobe. Ah, goto, sai do NPC. O cara ia querer ficar ali, ui. João Vitor tacou a dedada no like. Ah, não, avisou. Hã? Precisamos de ódio dos locais inimigos. Isso, como é essa? Eu vou escolher. Você clica em cima do comentário? Michel Gomes tacou a dedada no like. Valeu, Michel Gomes. Clica nos selos seus. Comenta uma vez e clica nos seus selos. Não chame. Deve ser bug. Bora, bora, família. Bora, bora. Por favor. Eu não quero me dar mal. De onde você saiu? Eu não quero problema. Filhos do rei tacou a dedada no like. Valeu, filhos do rei. Chama. E aí, Michel. Salve. Ela é vista frequentemente na... Tem um cara ali, mano. Ah, não, velho. Levanta, pai. Mano, eu odeio quando acontece isso aqui, velho. O quê? O quê? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Bugou aí. Foi filho aí da moeda toda. Só a miséria. Olha lá, olha lá. João Lucas tacou a dedada no like. Nossa, família. Olha isso aí. Valeu, João Lucas. Salve. Oxi. Jonathan Nascimento tacou a dedada no like. Valeu, Jonathan Nascimento. Como é que você tá de onde? Só de boa, meu irmãozão. Eu tô ligado, Thales. Eu tô ligado, mano. Samuel Azevedo tacou a dedada no like. Ela é vista com frequência na rua comercial do parlamento. Mano, rua comercial. Mas cadê, mano? Nós tá aqui na rua comercial, mano. Cadê ela? Candy Jeff tacou a dedada no like. Valeu, Candy Jeff. Valeu, Zaqueu Moraes. É o Candy Jeff. É o maior chame do homem do Brasil. Valeu, Evandro Marinho Pessoa. Só de boa, Evandro. Como é que você tá, meu irmãozão? Vai, cadê ela, mano? Tá falando que ela fica nessa rua aqui principal aqui, ó. Muito. Chama, filhos do rei. Como é que você tá, meu irmão? Será que é ela lá em cima? Ah, ela lá em cima. Aguanta Serena. Ela tá lá em cima, escondida. De boinha. E aí, Ivete Alves. Salve. Tem um copo dentro da cabeça dela, né? Que onda. É um copo flutuando, ó. Valeu, Karen Cris. Valeu, Evandro Marinho. Vou sair da cidade pra conversar em um lugar seguro. Karen Cris tacou a dedada no like. Valeu, Karen Cris. Vamos ter que... Vem, 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 vem. Vambora, mulher. Vambora. Segue eu. Oxi. Cadê ela? Bora. Bora. Poxa, o copo tava flutuando na cabeça dela. Letícia Rodrigues tacou a dedada no like. Valeu, Letícia Rodrigues. Nossa, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vindo reforço. Tá vindo reforço, família. Fábio Emel tacou a dedada no like. Valeu, Fábio Emel. Onde você tá, Fábio? Ivete Alves tacou a dedada no like. Valeu, Ivete Alves. Tamo levando ela em segurança, família. Ninguém pode ver ela saindo, mano. Bora, mulher. Corre. A mulher é igual a lesma, mano. Os caras tá querendo pegar ela. Valeu, Teca André. Salve. Como é que você tá, Teca? Como é que você tá, Alessandro Ferreira? Família, touquinho aí? Touquinho é por causa do Natal, mano. Tá ligado? O Natal tá chegando. Toda vez Natal a gente começa no dia primeiro, tá ligado? A gente começa com a touquinha no dia primeiro. Usando a touquinha no Natal no dia primeiro até o último dia do mês, mano. Chama. Passa o Natal, nós chegamos no ano novo já sem a touquinha. Chama. Eu adoraria te ajudar, mas não posso contar nada. Ele tem olhos e ouvidos em todo lugar. Tudo que eu disser vai ser rastreado até mim. Como posso garantir sua segurança? Eu tava planejando fugir de tudo isso aqui. Mas pra isso, preciso desaparecer do banco de dados da Sentinel. Se você conseguir apagar minha existência dos arquivos da Sentinel, posso falar mais abertamente. Não tô sendo paranoica, não. É super importante. Só me diz pra onde eu tenho que ir. Obrigada. Vou te dar um celular descartado. Me liga quando acabar. Não se preocupe. É criptografado. Pra onde eu vou? Tem uns barcos na margem, ao oeste de Liberty City. Pegue um deles pra você chegar na base naval. É lá que meus dados ficam guardados. Valeu. Eu ligo quando terminar tudo. Boa. Pronto. Tudo limpo. Vai ficar aí, mulher? Poxa, ela vai ficar aí, mano. Vamos levar ela lá. Essa aí é brava. A toquinha, a toquinha é brava, mano. Nós usamos a toquinha sempre no aniversário da página, no mês de aniversário da página e no mês de Natal, mano. São duas vezes que a gente usa essa toquinha no ano, mano. Só bora. A gente teve que comprar outra porque a toquinha que a gente usava tava muito acabada, cheio de buraco, mano. Bora. Bora, mulher. José Carlos Pereira atacou a dedada no live. Valeu, José Carlos Pereira. Como é que você tá, José Carlos? Só de boa. É isso aí, Rafaelzão. Vamos fazer a brava, né, mano? Mano, ela anda igual a lesma, família. Olha lá, eu tenho que rajar. Hum, nem viu, pai. Nem viu, pai. Nossa, nunca mais aconteceu com isso. A origem não é clássica, né, mano? Ela tá ali, ó. Deixa eu chamar meu mozão pra pegar ela pra mim. Ô, mozão! Minha princesa ali dentro do meu coração. Olha o Elvin Silva. Eu não sei onde ela tá, não. Valeu, Railon Milon. Eu acho que ela tá... Não sei se ela tá ali, mano. Eu acho que ela tá ali dentro da caixinha. Na caixa que a gente guarda as coisas. Valeu, Davi. Valeu, Gabriel Dantas. Valeu, Elvis. Obrigado pelo compartilhamento, meu mozão. Ô, mozão, minha princesa linda, meu coração. Mário Canedo de Oliveira tacou a dedada no like. Cadê a mulher? Ô, mozão, chama. Mozão, vem cá, mozão. Por favor. Gustavo Caetano tacou a dedada no like. Valeu, Gustavo Caetano. Vamos pegar o barco, família. Vamos pegar o barco. Não vai atravessar. Ela vai ficar escondida aqui, eu acho. Não, eu quero é pilotar, mano, o barco. É? Com essa lancha, mano. Vermelhona, braba. Vocês sabem onde é que tá? A toquinha? A original? Simon tacou a dedada no like. Vê se tá ali. Olha o máximo Simon. Um salve pros seus filhos aí, mano. Bernardo, Joaquim, Países, Letícia. É nóis. Bernardo, Joaquim. Salve, Bernardo. Salve, Isis, Letícia. Obrigada. Olha ali. Essa coisa toda que a gente secreta ainda é novidade pra mim. Tem algo importante pra me falar? Ah, sim. Eu queria falar de alguns detalhes sobre o local. É uma velha base na sol que senti nele da bolsa no ponte do isolamento de aurora. Lá dentro, tem uma central de dados que registra a entrada e saída de todos os lugares. Tá não? Então deve estar lá na área. Guarda a roupa. Não, mas eu sei que fica onde guardam o meu perfil. Fica bem protegido. E tá equipado com um mordeiro. Torre tomático e controlador de drones. É tudo muito moderno. Excelente. Olha o pequeno Tavares. Michel Felipe tacou a dedada no like. Ah, é original, né? É original o maior, né? Chão. Pequeno Tavares compartilhando. Olha o pequeno Tavares. Como é que você tá pequeno? Família, vamos invadir essa base aqui da Brava agora, mano. Ó o Riede Brando. É o pequeno Tavares. Obrigado pelo compartilhamento pequeno. Tamo junto, meu irmão. Zó é nóis. Soltar os parceirinhos, mano. Já vou soltar os parceirinhos pra fazer aquela bagunça louro, mano. Vamos desativar as torretas, família. Vamos desativar as torretas. É nóis, Rafaelzão. É nóis, meu mano. Tem duas torretas pra gente desativar, família. Uma a gente já desativou. Mano, essa base é gigante, família. Gigante, mano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, família. É muitos inimigos, mano, ao mesmo tempo. Devagarinho, família. Ninguém pode ver a gente, mano. Por enquanto, né? Agorinha tem a bagunça. Olha lá, o cara tava mexendo no tablet, mano. De boa. Tava no zap. Tava no zap, ó. Mano, esse jogo aqui você tem que procurar, mano. Tem que procurar lá no Xbox, mano. Gosta de Recon Breakpoint, mano. O nome é grande, tá ligado? Tom Clancy gosta de Recon Breakpoint. Tem mais uma torreta aqui. Eu tinha visto uma torreta aqui, mano. O cara tava no zap, velho. Cês viu? Inha. Ok. Vou ver o que temos aqui. Agora temos uma vantagem sobre eles. Boa. É, eu esqueci. Bora, família, bora. Tem mais dois aqui, mano. Esse aqui vai ser na mão, família. A gente vai ter que eliminar na mão, família. Aqui nós é brabo. Ah, com certeza é. Toma. Vai, 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 vai. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Ô, mano. Eu comprei o mais... Eu tô jogando, eu não sei, mano. Eu assinei o Ubisoft Game Pass, tá ligado, mano? É tipo um serviço da Ubisoft que você pode jogar todos os jogos da Ubisoft. Todos os Far Cry. Todos os jogos que tem, mano, da Ubisoft. Você paga um valor por mês, tá ligado? Acho que é 39, alguma coisa assim, mano. Aí eu posso jogar esse jogo aqui todo mês, tá ligado? De boa, mano. Eu não sei se ele vem com tudo, não. Aí eu já não sei. O valor deles normal, esse jogo aqui é caro demais, mano. Esse jogo aqui, o preço dele, acho que é o preço daquele do normal. Que eu tava falando pro Grau que ele ia. Esse Damiani e Juliana é o maior chamidão do Brasil. Fala comigo, Damiani. Ah, não, véi. Devanta a cabecinha, vai, véi. Pô. 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 Vamos ver aqui, vamos pegar as informações que a gente quer dele, mano. É, eu vou jogar também, eu vou, quando a gente zerar isso aqui, mano. Quando a gente zerar isso aqui, vai, abre o bico, vai, abre o bico. Bora. Boa. Vou caltear, lô, mano. Boa, parceirinha, boa. Mano, a parceirinha é braba, véi. Vamos descer, família, vamos descer. Como é que você tá, Damiani, meu irmãozinho? Fala comigo, meu irmãozão. Damiani e Juliana é o brabo, família. Tá cheio, mano, tá cheio, velho. Quase que a gente foi de base agora, família. Quase. Valeu, Juliana e o Sonsinho. Valeu, Juliana e o Sonsinho. Como é que você tá, Juliana e o Sonsinho? Fala comigo, meu irmãozão. Família, nós tava de... Nós tava de quê? Cê tá doido, meu patrão. Carrega. Mano, é só 30, velho. Esse que é o brabo, mano. Vou pegar a informação desse cara aqui, mano. E aí, Smiley, fala comigo. Goste é com o Inland. É o Inland, né? O Inland. Azrael. Pronto, família. Invadimos a base daquele jeitão. É, Juliana, cê tá só de olho nas estratégias, meu irmão? Tá, maluco. Vai usar nossas estratégias, não. Dá ruim, hein? Nossas estratégias aqui é na loucura. Não tem estratégia, não. Não é que a gente cai pra dentro, chama. Não usa nossas estratégias, não. Cê tá doido. Ih, Maria Lacerda. Salve. Valeu, Luan Manuel. Seja bem-vindo à família, meu irmãozão. Tamo junto aí daquele jeitão. Luanzão, é nóis. Luan Manuel, brabo. Já chegou a fortalecer a live, né, Luanzão? Bora, bora. Seja bem-vindo, mano. Família, live todos os dias. Não esquece, não, hein? São live todos os dias a partir das 20 horas da noite e a partir das 9 horas da manhã, de segunda a domingo. E chama. E tem a live da madruga também que a gente faz aí de vez em quando, mano. Então cola lá também, família. Vai ser top, mano. Todas as nossas lives aí é top. Live massa, live top. Live depois você vai chegar e vai ser bem tratado. Chama. E é isso aí, família. Bora que bora. Cleiton Juninho Pereira compartilhou daquele jeito. E aí, Cleitão? Seu chave dorme. É, aqui não é estratégia não, né, Grau? Valeu, Maria Lacerda. Salve. Valeu, Maria Lacerda. Salve. Chama, Pitch. É o brabo. Lucas Araújo tacou a vedada no live. É melhor conferir os registros. Valeu, Lucas Araújo. Esse modo que você joga é offline, mano. Oi, Diclei. Pitchane enviou oitocentos stars. Obrigado. Ô, Pitchane. Obrigado, mano, pelas oitocentas estrelas, mano. Deus te abençoe e te dê em tribo, Pitchane. Só de coração, mano. Tamo junto. Seu chame dorme que dorme que chama. É nóis, mano. Eu agradeço, maninho. Valeu, Ellison. Valeu, Cleiton Júnior Lucas. Chama. Boa noite, meu pai Cleitão. É nóis, irmão. Viltinho Vix tacou a vedada no live. Valeu, Viltinho Vix. Já zerou, Pitch? Já? O Pitch também joga esse jogo, família. Relyson Icaro tacou a vedada no live. Stephanie, limpei a barra pra você. Você desapareceu do sistema. Valeu, Relyson. Obrigada, Nômade. Isso significa muito pra mim. Dá pra gente conversar agora? Sim. Vou enviar as coordenadas... Chama, chama. Quando estivermos lá, o time precisa saber. Valeu. Tô doido pra saber de tudo. Olha o copo. Vamos lá. Tá longe ainda. Eu também, Pitch. Ó, falta muita coisa, mano. Eu pensei... Eu pensei... Eu pensei assim, Pitch. Eu vou fazer as missões secundárias, né? Vou fazer as missões secundárias. E vai ser mais fácil eu zerar, né? Fiz as missões secundárias. Ainda tá aparecendo mais e mais missões. E aí, Lucas Araújo, só de boa, meu irmão. Toda hora aparece missão nova, velho. Eu acho que esse jogo não zera, não, velho. Tem zeramento, não, sabia? Tô começando a desconfiar disso já. Valeu, Relyson Icaro. Seja bem-vindo à família, Relyson. Tamo junto, mano. Relyson Icaro. Relyson Icaro. Ela traiu a gente? Ah, não. Mano, ela cabritou a gente, velho. Mano, ela traiu a gente, família. Ó lá. Traidora. Pilantra. Vai levar um cascudão dos deuses quando nós encontrar ela. Rapaz, emboscada, mano. E a gente ajudando a mulher, mano. A sair de lá vivo, olha. Nossa, a gente vai morrer. E vai sobreviver, não. Nossa. Esconde, esconde. X9, pai. X9. O cara aguenta. O cara brita. E aí, Rudebrando? A gente tava ajudando ela, Maria Lacerda. Acredita? Mano. Vou cutucar na ferida. Andou bem. Solte. Família, ela traiu a gente, mano. Cabuloso. Ainda entregou nós pros inimigos, mano. Tô investigando a Stephanie Burgess. E não tô gostando do que tá aparecendo. Temos que tomar cuidado pra não deixá-la dizer pro estrategista o que a gente tá fazendo. É, precisamos tomar cuidado. Por falar na Stephanie, escuta. Interroguei um dos comandantes da lista do Glaw. Fiquei sabendo de uma coisa interessante. Tá, manda ver. A Burgess ficou toda amiguinha de um dos guarda-costas dela. Hum, camarada chamado Carol Securit. Como parte da segurança VIP da Glaw, ele provavelmente sabe onde ela se escondeu. Carol Securit? Ele tá na minha lista do Glaw. Acho que já sabemos quem será o próximo investigado. Ah, que eu vou encontrar essa mulher agora, mano. Ah, não, velho. Corre. Corre. Ó. Não vai de vez agora. Mano, um tanto. Mano, um tanto de drone, família. Agora não foi de vez. Certeza, pai. Certeza. Tá, gota serena. E aí, Henry Fernandes? Salve, meu mano. Como é que você tá? Valeu, Edebrando. Já era, pai. Já era. Quando nós levantar, nós vamos cair. Agora sim. Valeu. Mano. Edson Lima atacou a dedada no live. Valeu, Edson Lima. Ah, não, velho. Sério mesmo. Eu tinha que encontrar essa mulher agora, velho. Fiquei indignado agora, mano. Deixa eu ver as missões aqui, família. Valeu, Giovanni. Vou encontrar essa mulher, mano. Cadê ela aqui? Ela tá aqui, por aqui, mano. Em algum lugar desse de missão, velho. Da história. Cadê? Episódio 2? Cadê ela? Aqui. Só tem uma missão dela, mano. Gente, não encontra ela mais, mano. Vocês acreditam? Comandante Wolf, ó. Vamos marcar. Vamos lá. Vamos atrás do Comandante Wolf agora, mano. Ela traiu a gente e sumiu, mano. Ela traiu a gente e sumiu, família. Mais uma hora nós se tromba no jogo aí. Mais pra frente. Vamos de Granada. Família, mas pensa num jogo gigante, velho. É esse, família. Mano, esse jogo é gigantescamente gigante, velho. Valeu, Henrique Fernandes, Edson Lima, Giovanni, Henrique, Ellison Robson e o Ellison Ica. Tamo chegando nos 200, família. Tamo chegando nos 200 likes, hein? Não vai puxar live hoje até altas horas. Até a hora que deu deixar. Bora e bora. Top jogo também. Tô jogando no Xbox. Oi, Edcley. No Xboxzão, mano. Samuel Silva tacou a dedada no like. Valeu, Samuel Silva. Como é que você tá, Samuel? Só de boa, meu irmão. Ivan Lamor tacou a dedada no like. Pô, jogo top, hein? Olha o Rafaelzão aí, olha o Edcley. Xan. Valeu, Ivan. Samuel Silva. Jose tacou a dedada no like. Valeu, Jose, Jose. Ô, Hildebrando, eu esqueci de postar o nome no Exclamação Jogo, mano. Mas o nome do jogo, sabe o que que é? É Tom Clancy Got Recon Breakpoint, mano. É Tom Clancy Got Recon Breakpoint, Hildebrando. Tá o nome da live de cedo, mano, que a gente fez, né? Eu esqueci de trocar. E aí, Gabriel Dantas. Valeu, hein, Fernandes. Valeu, Carlos Antônio. Só de boa, Carlão. Como é que você tá, meu bando? Gabriel ZLPH, tacou a dedada no like. Valeu, Gabriel ZLPH. Como é que você tá, Gabriel? Vamos ter que ir naquela base ali, Fernandes. Felipe Rodrigues, tacou a dedada no like. Tem, tem sim, papai Henry. Entra no nosso Discord lá, Henry. Entra no nosso Discord, mano. Pra gente trocar ideia depois. Darcy, Nisidoro, Saraiva, tacou a dedada no like. Valeu, Darcy, salve. Ô, Gabriel, obrigado, irmão. Deus te abençoe, meu irmãozinho. Nossa. Aí é zoação, hein, família. Nossa. Acho que vou ter que ver qual é, então. Valeu, Derico. Valeu, Darcy. Valeu, Leandro Souza. E aí, Gabriel ZL. Só de boa, irmão. E aí, Felipe Rodrigues. Estamos juntos, mano. É nóis. Rosália Lopes, tacou a dedada no like. Valeu, Rosália Lopes. Como é que você tá, Rosália? Família, quem não for seguidor, segue a página, família. Não perde nenhum de nossas lives, família. É live todos os dias, família. Digita exclamação notify, família. Valeu, Lucas Araújo. Salve. Valeu, Lucas Araújo. José Kelvin do Santos Cruz. Valeu, José Kelvin. Quem quiser entrar no nosso Discord, família, é só digitar exclamação DC e vai aparecer o link pra você entrar lá no nosso Discord. Por lá também recebe as notificações da live, beleza? Valeu, Jonathan Carlos. José Kelvin. Nós fica quase todos os dias lá no Discord, família. Quer dizer, todos os dias nós tá no Discord, mano. Eu tinha parado um pouquinho de ficar no Discord, mas aí depois eu voltei. Valeu, Jonathan. O Rafaelzão aí. Ah, se eu chamo e dormo que chama. Jefferson da Glória Ferreira atacou a dedada no arco. Valeu, Jefferson da Glória Ferreira. E aí, Maria Lacerda. O que essa mulher aqui é, velho? Francisco José de Moura atacou a dedada no arco. Você é a Holly Mackenzie? Eu já falei pra você. Eu não sei onde a minha filha se meteu. Não sou da Sentinel, caso não tenha anotado ainda. Eu vim aqui pra falar do Claw. Como conhece esse nome? Quem é você? Será que é outra que eu aguento? Quero ver o estrategista. Pelo que sei, você trabalha pra ele? Não sei quem ele é, nem faço questão de saber. Tô sendo forçada a trabalhar, como todo mundo aqui. Tô tentando acabar com isso tudo. Mas preciso que você me ajude. Por que confiar em você? Eu nem sei quem você é. Você falou alguma coisa da sua filha? Se ela estiver enrascada, eu posso ajudar e provar que sou de confiança. Minha filha, Ruby, tá passando por uma fase rebelde daquelas. Ela vive sabotando drones da Sentinel e organizando corridas ilegais de drones. Corridas ilegais de drones? Mas a Sentinel tá na cola dela. Eles querem total cooperação da minha parte. A segurança da Ruby está por um fio. O que eu posso fazer? Convencer ela a voltar pra casa. Ela pode te dar ouvidos se você tentar. Eu chamo William. Eu sou da Adriana Rosa. Afinal, você não sou eu. Falou. Você vai pra casa e me espera por lá. E me diz onde ela pode estar. Será que onde ela deve estar, mano? A filha dela. Vamos dar uma olhada. A filha dela é rebelde. Pintou o cabelo de roxo, olha. A filha dela é rebelde. Eu sou rebelde. Porque não obedeço os meus pais, eu sou rebelde. Pode não, família. Tem que obedecer os pais, mano. Pai, mãe. Respeitar, respeitar os pais e as mães. E aproveitar enquanto eles estão com a gente, tá ligado? Passar o máximo de tempo com o seu pai e com a sua mãe. Tratar todo mundo bem. E não é pra sempre, né, família? Valeu, William Oliveira. É, foi o Pogotó pro rebelde. O custo avançado. A filha dela tá aqui, mano. Nesse lugar aqui, velho. Só que tá ficando a noite e a gente vai ter que voltar aqui agorinha. Vamos ter que achar um bivaco aqui perto pra gente botar de dia, família. Aqui, ó. É isso aí, Jonas Grau. Honrar seu pai e tua mãe, né? Honrar teu pai e tua mãe. Tratar eles bem porque eles não são pra sempre, né, família? E aí, Davi Manson? É isso aí, hein, bora, bora. Eu nem, eu não conheci minhas voas, meu vô, minha avó. Valeu, Davi. Ó o William, chama. E aí, pra você entrar no Discord, mano, você tem que baixar o aplicativo do Discord, tá ligado? Aí você tem que criar uma conta no Discord, depois digitar a exclamação DC aqui na live e entrar no nosso Discord, mano. Apertar lá no link do convite pra você entrar no grupo, aí você vai entrar no grupo do Discord. Aí sempre que a gente começar a live, você vai receber notificação da live que a gente tá ao vivo. Valeu, Davi Manson, obrigado pelo compartilhamento, irmãozão. Tamo junto, bora, bora da viseira. Vamos encontrar a filha da mulher que ela tá rebelde. Ela tá rebelde, tá organizando corrida de drone. Rebelde demais. Eu tô bem, Davi Manson, graças a Deus, irmão. E aí, sabedoria, sabedoria de Salomão. Valeu, José SV. No popô. No popô. Nossa, mano, olha os caras aqui, velho. Vamos ver o que esse cara tem de informação pra gente aqui, família. Cadê? Cadê? Tem a hora. Aí, pai, duzentão. Vamos rumo aos trezentos, hein, família. Tô atrás de uma rebelde metida com corridas de drones. Sabe de alguma coisa? Abre o birro, pai. Ela foi identificada. Os drones tão atrás dela na floresta. É melhor correr pra alcançar. Nossa, tão atrás. E aí, sabedoria? Bora, mano. Corre, mano, corre, família, corre. Nós temos que correr lá, mano. Tô atrás dela, família. Cadê? Nós temos que salvar ela, família. Nossa, mano. Tão querendo eliminar a filha da mulher, só porque ela é rebelde. Mano, Thiago, assim, salve. Como é que você tá, Thiagão? Só porque ela faz umas corridas de drone ilegais, mano. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Valeu, Sandro Senna. Felipe Rodrigues é o brabo. Ela tá nessa área, família. Tá dentro dessa área, mano. A gente tem que encontrar ela, velho. Sandro Senna atacou a dedada no like. Nossa, mano. Tem um dronezão ali do brabo, velho. Pega a Snipe, Snipe. Olha o Thiago Costa. Como é que você tá, Thiagão? Eu sou de burro, meu irmão. Clemilson de Souza atacou a dedada no like. Felipe Rodrigues seguiu a página. Maurício Alves tá com a dedada no like. Acarando o drone de combate. Olha o Maurício Alves. Nossa, destruímos o drone, destruímos o drone. Desce, desce, desce. Ela está sabotando operações em campos abertos. Ela foi vista por um drone que voava ao leste do Coronel Tardet. Ô, seja bem-vindo aí, Filipão. É nóis, irmão. Live todos os dias. Família, quem não for seguidor já segue a página pra você não perder nenhum de nossas lives, hein, família. Ó o Hildebrando aí, ó. E é live todos os dias, família. Todos os dias tem live, só bora. Apeze, mano. Cadê, velho? Cadê essa menina rebelde, velho? Eduardo Costa atacou a dedada no like. Eduardo Costa, hein, mano. É o Eduardo Costa mesmo, né? O Eduardo Costa cantou. O Eduardo Costa cantou. Fala comigo. Gustavo. Gustavo. Valeu, Eliseu Hart. Mano, cadê essa mulher, velho? Oxe, olha ela aqui. Vai pra casa. Você é a Ruby? Sua mãe me enviou. Sua mãe me enviou. Eu não vou voltar. Sua mãe e eu temos um acordo. Isaac Ramos tá com a dedada no like. Isaac Ramos. Carlos Antônio seria bem-vindo à família. Carlos, tamo junto, meu irmãozão. Minha mãe trabalha pra Sentinel. Ela te contou isso? Além disso, tô me preparando pra correr. A Sentinel tá forçando sua mãe a ajudá-los. Ela só tá tentando te manter segura. Uma rebelião seria mais útil. Olha, eu preciso de uma coisa antes de ir pra casa. Já que você tá sendo generoso com seus serviços, talvez possa me ajudar com isso, né? Jonathan Lucas tá com a dedada no like. Diz aí qual que é o código. Exclamação DC, papai Henry. Exclamação DC. Exclamação DC. Valeu, Jonathan. Valeu, Jonathan. Valeu, Jonathan. O sinal tá interferindo com as corridas. Acho que tem a ver com a tecnologia de drones que estão testando num acampamento próximo. O que eu tenho que fazer? Destruir as antenas. É. Eu pintei de azul, miséu. Você já tava na página, cara, quando eu pintei de azul? Não sei. A única maneira de encontrar elas é seguir os drones de teste. Era isso que eu tava fazendo quando me cercaram. Valeu, Jonathan Lucas. Obrigado, hein, mano. Seja bem-vindo da família, irmão. A chave de rede deles para o nada mais antenas estão conectadas a eles. Extraia a placa-mãe de um drone e eu digo o que fazer em seguida. Extraia a placa-mãe de um drone, velho. Essa menina tá complicando pra gente, hein? Essa menina tá complicando pra gente, velho. A gente vai ter que ir atrás de um drone pra poder levar ela pra casa, velho. Você não viu não, velho, Brandon? Foi a meta de 500 mil seguidores, mano. Foi quando a gente bateu 500 mil seguidores na página, mano. Nessa época, meu mano, nós batíamos lá e braba, mano. Era mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas na live todos os dias, mano. Tá ligado? O câncer é top, mano. Menino insuportável. O cara falou, menino insuportável. Rebelde. Nossa, moleque. Tem drone, tem tudo, velho. Eliminar devagarinho, filma. Ah, não, velho. Estão vindo, estão vindo, já era. Já carrega, mano. Já carrega. Essa, essa é met... Olha lá, olha lá. Boa. Eu acho que é o melhor que a Ruby tava falando. Carrega. Lotado, também tá lotado aqui, mano. Agora... Ui, tomei. Tomei nas costas. Mano, é o Wolf, velho, ainda. Nossa, metade da vida, mano. Metade da vida, num só. Valeu, Davizeira. Tamo junto, irmão. Mano, eu fiquei sem visão. O que aconteceu? Oxi. Ué. Ué, a bomba nem tinha explodido, velho. Olha, mano. De novo. Oxi. Ele tem alguma coisa que deixa a pessoa... Ah, eu acho que ele tem alguma coisa de som, tá ligado, mano? Faz um som e a pessoa fica meio desnorteada, né? Lube. Já peguei a... Ó. A placa. Aí. Pra cá, mãe, pai. Cê tá doido. Ó, botar a placa de vídeo ali, ó. Pai, já dá pra fazer outras lives aqui, ó. Dois... Dois memórias DDR1, DDR1 aqui da primeira. Tá ligado? Bora que bora. Olha lá. Cê tá... Ô, pai. Tá novinha, mano. Aqui, ó. Olha. Tá faltando uns pedacinhos aqui, mas tá tranquilo, ó. Isso aqui é pra refrigerar, tá ligado? Pra não ficar grande. Tem uns buraquinhos aqui, ó. Cortado. Entendeu? O olhinho. O olhinho, Pitty. Na frente dele, mano. Eu não sabia não, véi, ó. Cê viu, Pitty? A placa de vídeo ali, mano? Aquela placa ali é braba. No próximo drone eu vou testar isso aí, Pitty. No olhinho dele, mano. Eu nunca testei não, véi. Valeu, Roberto. Salve, Xande. Isso, no meio do zóio, hein? Ai, papai. Põe, põe. Na miséria, o cara lá. Toma. Boa, boa. A placa de vídeo ali dá braba, mano. Vou testar, vou testar, hein, Pitty. Vamos curar o cara aqui, mano. Tá machucado, véi. Machucou. O que cê tem de informação pra nós aí? Não precisa, não. Quero saber também, não. Vai de metralhadora mesmo. Venha, venha, venha. Vamos achar. Vamos achar esses caras, pai. Bora. Bora achar esses caras. Ele nem viu nós aqui, véi. Vamos achar esses caras, bora. Olha aí, ó. Feliz. O Snipe também é melhor. Pra acertar, mano? Eu vou acertar bem no zóio da prega dele, mano. Bem no zóio. Vim no zóio. Chama. Valeu, Roberto. Preciso de informações sobre isso. Sabe de alguma coisa? Resumindo, é isso. Obrigado. Vamos lá na filha rebelde da mulher. Destrua. Hã? Destrua as antenas identificadas por Ruby. Nossa. Mano, essa menina é doida, véi. Olha o que essa menina arrumou pra nós, véi. Ah, não, véi. A menina arrumou um monte de antena pra nós explodir agora, ó. A menina... Plombrada, véi. Agora nós vamos ter que destruir cinco antenas, mano. E é tudo longe uma da outra. Não é pertinho, não. Olha lá. Tem uma 1KM, véi. Vamos pegar o helicóptero ali. Essa menina rebelde. Rapaz, vou falar pra mãe dela pegar. Dar um castigo nela. Quando eu for entregar ela, família. Ixi, tem... Pera aí, pera aí. Tem uma ponte aqui, mano. Pra nós destruir. Cadê? Ali, ó. Uma torre. Tem que subir cima das torres? Não dá pra destruir daqui. Não tem que escapar! Você já matou muitos. Chegou a sua hora! Eu já me atrapalho! Caralho, irmão! Trane de combate ativo! Mantenha os poderes de fogo, Pixel. Tô vendo. Como é que eu vou destruir essas pontes, véi? Essas torres! Miriam Gomes tacou a dedada no like. Valeu, Miriam Gomes! Roger Braga tacou a dedada no like. Daniela Oliveira Aites tacou a dedada no like. Valeu, Daniela Oliveira Aites! Só de boa! Como é que você tá, Daniela? Só de boa! Tô vendo? Granada? Estou à disposição agora. Tá! Gotas herenas! Sai pra cá! Quase, mano! Que cai em cima da gente, hein? Nós derrubo e fico olhando pra ver se vai cair, ó! E aí, Miriam Gomes! Salve! 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 Bora na outra torre agora, família! Oxi! Derrubo e nós fico olhando! Faz ideia, véi! Vem derrubar e sair correndo, nós derrubo e fico olhando, aí fica caindo ferrão. Eu falei, eita misera! Aí vai levar uma ferrada! Ai, pai! Para! Ai! Chama! Valeu, Alex Bizerra, Paulo, Miriam. Bora, grau! Bora, grau! Ai, tá dólar! Tá dólar! Alex Bizerra atacou a dedada no like! Valeu, Alex Bizerra! Salve! Como é que você tá, Alex? Valeu, Paulo! Mano, são... Tá faltando quatro torres, família. Ali é uma? Não. Ali é uma missão, peraí. São quatro torres. Então, tem essa torre aqui de cima, tem mais duas ali embaixo. Cada torre dessa é protegida por várias pessoas do exército deles, mano, dos inimigos. Valeu, John! Valeu, Alex! E como é que tá as coisas aí, Daniela? Como é que tá aí? Como é que tá aí, Xande? Jonathan Silva atacou a dedada no like! E aí, Jonathan? Como é que você tá, meu irmãozão? Fala comigo! Poxa, o dronezão! Caiu daquele modelo, não quer nem saber, velho. Cadê? Cadê? Tomalho, pai. Tomalho. Dentro não. Se tiver alguém lá em cima, vai tomar, ele. Bora. Ah, miséria. Toma. Ré! Vou pegar a informação aqui. Subi. Subi. Então derruba na granada, velho. Então não derruba a torre na granada, velho. Valeu, Bruno. Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo? Aí. Na granadinha, mano. Na granadinha. Vai ficar de boa. Vai, vai, vai. Abaixa. Tá, miséria. Olha lá. E nós ficamos olhando, mano. Ui. De novo. Bora. Valeu, Marcos Albuquerque. Salve. Tá ali para não tomar, né, grau? Ui. Mano, essa mina... Olha o trabalho que essa mina arrumou pra nós, velho. Ativando o drone de combate. Valeu, Leomar. Valeu, Leomar. Salve. Derrubamos, derrubamos, derrubamos Vamos subir, vamos subir Só criar uma página, adianta Só criar uma página, baixar o ABS Configurar e arrochar, meu irmão Nas lives, chama Vamos na outra torre, família Lá embaixo, ó E aí, Marcão, como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá, Marcão? Fala comigo Esse Marcão é um chame do profissional E aí, Leomar? Obrigado pelo compartilhamento, Leomar Deus te abençoe, meu irmãozão, tamo junto Família, ui, não, não Meu helicóptero, meu helicóptero Não, não, não Ah, não, velho, apertei o botão errado, velho Valeu, Lucas Lucas Escobar Ah, não, eu apertei o botão errado Por que o corpo saiu Bora Lucas Escobar Rodrigues tacou a dedada no live Ajuda aqui, pai Tá miséria, é dois drones Entra Oxe, ó, o carecão, hein Chegou da viagem agora? Eu apertei e debrando Apertei sem querer, velho Valeu, Camila Valeu, DRX, Didi Eu não apertei querendo não, tá ligado? Eu apertei sem querer, velho Apertei e ainda já caiu de paraquedas, mano Daquele jeitão Perdemos o helicóptero Pra prender Vou achar o cara aqui Ah, você tá escondido aí, ó Quietinho, pai, quietinho Camila Torinaldo seguiu a página Valeu, Camila Seja bem-vinda, família Miserável Agora a torre caiu pra lá, ó Ó lá Tá miséria Tá lá embaixo, ó Ah, agora deu bom, hein Não caiu isso menor aí, não Valeu, Rafael Nascimento Clipo aí, clipo aí Dá uma exclamação Clipo espaço 240 Três horas e quarenta de viagem, mano Arraial do Cabo Eita, valeu, Rafael O Márcio Joaquim na chama Valeu, Emerson Everton Como é que você tá, Emerson? Aí, tamo aí Com a bandeira do Brasil Daquele jeitão, mano Ah, mano Emerson Everton Seguiu a página Valeu, Márcio Luiz Pessanto Seja bem-vindo A família Emerson Valeu, Joaquim Souza Alex Lima Sampaio Compartilhou daquele jeito Oxo, Alex Lima Sampaio Chame-dome do chama-que-chama E aí, Alexeira Como é que você tá, meu irmãozão? Sumiu, meu mano Godonou nóis mesmo, é? Valeu, Davi Manso Como é que você tá, Davi Manso? Só de boa Esse cara aqui é forte, meu irmãozão Esse cara aqui é forte, meu irmãozão E aí, Márcio? Sai daí, Márcio Que automático, Guedal Vamos ver aqui, família Eu vou em um bivaco novamente Tá ligado? Pra gente pegar um ali Corruptor, velho O Emerson Everton Top, mano Jogo top, mano Olha o Marcos Bruno aí Valeu, Roger Ilson Como é que você tá, Roger Ilson? Valeu, Roger Ilson RG Teclas Rafael Nascimento Seja bem-vinda, família Rafael Odaí Marcos Odaí RG Eita, é mesmo, né Alexeira? E aí, mano? Como é que tá as coisas por aí, meu irmãozão? Tá dando tudo certo aí, mano? Valeu, Odaí Gomes Ah, né, mano? Fé em Deus, né? Deus abençoa Tá ligado, meu mano? Não Aí, chama E aí, Lúcia Helena Boa noite Vamos lá, família Vamos pegar o helicóptero E vamos continuar a missão Só não apertar o botão errado, né? Chama Só não apertar o botão errado Valeu, Paulo Silva Valeu, Paulo Silva Ó Esse helicóptero aqui Dá pra nós destruir a torre de cima De dentro do helicóptero, mano Sai daí, Marcelo Seu chão Boa Agora, bora lá Buscar a filha dela logo Essa rebelde Esse fodão aqui tem peixe graúdo pra pegar Calma, tô em casa Minha mãe tá no que tal? Nômade tá no telefone, mãe Tá tudo bem? Minha mãe disse que vocês têm falado Sobre o quê? Bom Sua mãe Sua mãe vai me ajudar A derrubar um projeto enorme Da Skel Sério? Minha mãe? Ela trabalha pra sentinelo É uma traidora As coisas nem sempre são tão simples Sei que a minha mãe Só tá tentando me manter a salvo Mas as boas intenções dela Não justificam os danos das pessoas É Olá, família Olá, 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 olá A situação é complexa Tem que admitir isso Mas vai dar bom, Alexeira Vai dar bom, mano Deus abençoe, mano Tudo dá certo, mano Deus sabe tudo que tá dando certo, mano Você não deixa por menos, né? Não mesmo A gente se fala Bravo Derrubou meu helicóptero, família Agora nós temos que invadir lá E falar com a mulher, mano Nós temos que ir lá na casa dela Só que o sentinel já tomou tudo aqui, velho Nossa Snipe, snipe Nossa Tomei Ui Mano Tomei cabuloso, velho Valeu, socorro, nascimento Salve Manoel Matos Eita, será que as perninhas Vai subir de novo? Drones sem bateria Vai fazer falta Valeu, Vitor Ferreira Só bora, Vitor Valeu, Wilson Jacó Socorro Manoel Vilma Maria Boa Boa Derrubamos Derrubamos, derrubamos o helicóptero Mano, os cara caiu atirando Os cara é brabo, hein Valeu, Brian Lopes Os cara caiu atirando, velho Valeu, Marcos Lúcio Ué Um cara ali Boa Nem tinha visto aquele cara, mano Leomar Neuau seguiu a página Ô, Neumar Seja bem-vindo à família, meu irmão Tamo junto, hein Meu patrão É nóis Leomar é o brabo Lucas Sances Fernando Motto Luiz Felipe Marques Luiz Felipe Marques Tacou a dedada no like Cara, tô até curtindo essa brincadeira Fernando Motto Tacou a dedada no like Isso vai fazer uma bagunça Toma Olha o Fernando Como é que você tá? Fernando Cruvinel Ricardo Grau Rapaz, tá cheio dos graus Oi, chama Olha o Ricardo Grau aí, ó Rapaz Ricardo Grau tacou a dedada no like Ricardo Grau tacou o dedão no like Chama Valeu, Marcos Lúcio Ricardo Grau seguiu a página Ô, seja bem-vindo aí, Ricardo Grau Seu irmão tá na live Seu irmão tá na live, Ricardo Grau Olha aí, mano O Jonas Grau Valeu, Marcos Lúcio Seja bem-vindo à família Marcos É nóis, irmão E aí, Davi Antunes Elias Valeu, Davi Antunes Onde é que você tá, Davizão? Vixe, ó Vixe, ó Vocês duas estão se entendendo bem É, papai Na madruga dela é que será Cama, Rafael É grau, né, mano É tudo grau, né, velho Olha, Jonas Grau Ricardo Grau Só os graus, pai É uma pesquisa útil A qualquer um que queira melhorar A comunicação de IA Ela ajudou a desenvolver O enxame de drones Legion O estrategista me pediu então Pra aprimorar nosso projeto De interesse mútuo Da mesma forma Uma comunicação em grupo Com uma sincronia Jamais vista Temos um avião pronto Preparado pra extrair o estrategista E fazermos ele pagar Valeu, Felipe Silva Posso ajudar com o Legion Conseguir um intervalo de 10 minutos Pra que o avião entre e saia Não é muito, eu sei Mas é o que eu posso fazer Cavalo dado Não se olhe os dentes Valeu, doutora Mackenzie Já tá metendo o pé, Nômade? Tenho que ir ali, moça Fique longe de problemas E da minha comunicação, hein Estraga prazeres Boa sorte, velhote Oxe, ficha mão de velho, foi Sai daí Sou velho o quê? Nós só temos 18 anos Tenho boas notícias pra você A doutora Mackenzie Trabalhou nos drones Legion E disse que consegue Um tempinho de 10 minutos Pro seu avião Deve ser o meu dia de sorte Dá uma ligadinha pra ela Assim que puder Vou sim, valeu Bora, Benjamin É, só os graus pra Ricardo Fica de olho na filha dela Aí, aí, ó Ah, vai Sai daí, mano Pra te impressionar Ela deve ser mesmo Fica de novo Câmbio Vai Tudo, tudo, tudo grau, mano Valeu, Alderino Barro Soares Tacou a vedada Valeu, Alderino Barro Soares É tudo grau, mano É tudo grau É tudo da família Família grau Chama Ó, me chamou de velhão, velho A menina Falou, falou Coroa Barbuda Valeu, Guilherme Neves Chama Bora Bora, Guilherme Bora, Guilherme Bora, Guilherme O quê? Aí, eu vou passar ela Quando eu terminar lá Eu vou achar ela Chama Tem um Snipe Vem ali, família Antes da gente invadir A gente tem que detonar Aquele Snipe, velho Que senão vai dar ruim Ele vai ver a gente Ele vai tacar bomba Só faltou a Barba Branca Ho, ho, ho Feliz Natal Vem pra live do Quilão Toma Deu tempo Nem dele Pinsar, mano Outro Snipe lá Toma, dali Dali para não tomar Mano, aqui é um ovo Chegando no acampamento Do Carol Sabe de algo do rapaz Pouca coisa por enquanto Ele é um comandante Wolf Carregado da segurança Vip do Projeto E agora eu tô indo Aqui nessa base Que é o Wolf também Beleza, então Eu levo um susto Quando eu olho pra ele Toda vez eu esqueço De trocar a roupa dele Mano, eu vou subir Lá em cima Tomara que esses caras Não vejam a gente Vou derrubar daqui Vou derrubar um bocado Agora, mano Se for eu derrubo tudo José Nery tacou a dedada No lar Poxa, ele viu a gente Valeu, Guilherme Neves Salve Mano, eles viam a gente Puxa, abaixo Tem um subindo aqui, ó Você vai carregar bem Na hora que nós tá Você tem que lembrar Toda hora de ficar Recarregando essa arma Família Da hora, velho Oxe, não tem ninguém pra Não, isso é Sorte demais, velho Você fica o jogo inteiro Com a arma carregada Quando o cara vem pra cima Tu acabou as balas Vai tá recarregando É um cronograma de missão Tava precisando Disso mesmo Oxe, já detonaram? Ah, bota a série aí Os caras É bom demais, hein Esses parceiros meus É bom Beleza, Marcos Albuquerque Entra lá, mano Tá eu e o Grau lá, mano No Discord Eu e o Grau Chama no Grau É, família Não cai o dedo não, hein Se clicar no joinha No coração O dedo não cai não, hein Tem certeza É verdade Perguntei pros caras da NASA Tá ligado? Falei com os caras da NASA Falei, mano Cai o dedo Se clicar muito no joinha No coração E se for não Não cai não Pode clicar, mano Sem dó nem piedade Até doeu o dedo Chama Valeu, Elielson Salve, meu irmãozão Tá aí Valeu, Rodrigo Alves Salve, como é que você tá, Rodrigo Valeu, Batata Freitas Isso te diz alguma coisa? Bodark Sim, já ouvi falar deles Eles estavam entre as prioridades dos Ghosts um tempo atrás Como achou a ligação do Carol com eles tão rápido, hein Liguei pro Ghost Queria ver se ele sabia alguma coisa Batata Freitas, velho Eu nem tinha percebido, velho Chama E aí, Batata Freitas É Batata Freitas Chama E aí, Rodrigão Como é que você tá, meu mano? Só de boa? Batata Freitas Não tinha percebido isso aí, não, velho Chama Valeu, Rodrigo Mesma voz do Rick de The Walk Dead É, né, mano? Uh, tô terminando, hein, Alex? Tô terminando, hein? Tô terminando The Walk Deadzão Tá brabo, mano Tá aí o meu mozão, tá assistindo Ela tá na sétima, na oitava temporada, mano Brabão, velho Tá daquele jeitão lá, mano Sobrevivendo Valeu, Gilson Oliveira Nossa, mano Teve alguma coisa aqui, ó Salve, Batata Freitas Como é que você tá, meu irmão? Só de boa? Ô, Grau E aí, meu amigo Grau Só de boa? Não, é o Grau Esse é o Grau Esse é o Grau Aí sim, mano Graças a Deus, mano Então, vocês são próximos, né? Bom, já passei por coisa pior Mas ela não tá na minha lista de melhores amigos Então, Grau E aí, Grau Fala comigo, meu irmão Aleviu, Rodrigo Ô, Batata Freitas Segue a página aí, meu irmão Digita exclamação no atifar, mano Eu tô querendo desaparecer Desertar, na verdade Dos ovos Ô, Marcos Souza, hein Bora, bora, Marcos Os cadáveres O cronograma de missões Foi tudo falsificado Para eu poder conseguir escapar dessa vida É um plano bem arriscado Isso não é nem metade Eu queria que achassem Que eu estava bem na cola dos Ghosts Olha o Grau aí, velho Eu tinha planejado armar uma operação Ghost inteira na represa Tá doido Tem Grau Já tá com a toquinha ali, ó Batata Freitas Tá com a dedada no like Valeu, Batata Freitas Tamo junto, irmão É por aí mesmo Bom saber que a gente Tá em sintonia Marcos Rodrigo Gabriel Esse nome é criativo, velho Nome criativo Batata Freitas Dá pra criar tipo um negócio de lanche Tá ligado, velho Dá pra criar tipo um negócio de lanche Tá ligado Batata Freitas Porque é tipo assim Freitas é um sobrenome, tá ligado Batatas É, mano É um nome esperto Pra um negócio de lanche Tá ligado Se você não já tiver um lanche, né Eu acho que você já deve ter um lanche, né Valeu, Samuel Oxi, dá uma merenda, meu patrão Mano, aqui era uma represa, ó Valeu, Celso Lima Pois é, mano Eu não cheguei nessa parte não, Rico Mas eu já assisti essa parte aí Mas eu não cheguei nela aí, não Valeu, Samuel Santos Salve Como é que está, Samuel? Valeu, Celso de Lima Seja bem-vindo à família Celso, é nóis, irmão Valeu, Deilson Santos Também, velho É um nome massa de lanche Nugrau Nugrau Lanches Chama Restaurante Nugrau Valeu, Matheus Ribeiro Salve, João Paulo Tomé Poxa, dá bom Vai estar falando Estoura, vai Aí você bota tipo uma moto, tá ligado? No grau assim Aí bota restaurante No grau Só entrega mais rápido do sim João Paulo Tomé Tocou a dedada no like Chega no grau Coca-Cola balançando O cara vai fazendo as coisas Aí quando chega Abre a Coca-Cola A Coca-Cola explode Você tem uma borracharia, mano Meu irmão Meu irmão já Já Teve uma borracharia também Meu irmão Um salve pra sua mãe Ana E pro seu irmão Lucas, Gabriel Tamo junto Irmão nós Washington Cardoso Tacou a dedada No like Valeu, Washington Cardoso Mano, eles nem viram Olha Naipzão Tá daquele modelo Jogar o drone de reconhecimento Vamos dar um rolê É muito grande Esse lugar, velho Deve ter muitos inimigos Ixi Isso ali que a gente Eliminou Não era nada Olha o tanto Maribarbosa de Araújo Seguiu a página Batata Freitas É só você digitar Exclamação Notify Mano Se você tiver Discord Digita Exclamação DC Que aí você vai ter acesso A nossas lives Sempre que vai chegar As notificações Da live pra você Meu irmãozão E é live todos os dias Hein, Batata Guilherme Cesar Tacou a dedada No like Valeu, Guilherme Cesar Valeu, Anderson Eita, família Você vai ver E nós joga Todo tipo de jogo Papai Amanhã cedo Vai ser Homem-Aranha Mano A gente vai jogar Homem-Aranha Amanhã cedo Família Quer nem saber Vai ser Homem-Aranha Spider-Me Mili Morales Valeu, Carlos Damasceno Salve Como é que você tá, Carlão? Só de boa Vai, pai Dá uma carinha Vai Olha pra cá Nossa Mano Essa arma Tá com a mira Torta, velho Mano Eu passei o drone ali Eu não vi Eu tinha passado o drone ali Eu não tinha visto aquele cara E aí, Carlão Como é que você tá, meu mano? Last day The last of yous Não é? The last of yous é top Só que é só pra play, mano Não tem play Mas em breve ainda vai ter Fé em Deus, mano Fé em Deus E nós trazemos os jogos E nós trazemos os jogos desse aí Top, mano Pra zerar Tomou Tomou Nossa Do lado Miseira Ah, gota série Na trás da gente Já tá em vara Três, mano Amanhã vai ser É DayZ Não é tipo DayZ Você tá falando A gente joga também, mano Jogo de zumbi aí, mano A gente vai trazer vários jogos De zumbi aí, mano Também A gente tá zerando Resident Evil Village também Tá ligado? É, acho que amanhã à noite Tem live de Resident Evil Village Não tem certeza Mas amanhã à noite Acho que tem Tá ligado Não mudando Nossa cara, véi Eu joguei Esse jogo aí, mano Eu acho Joguei Quatro Blood Eu acho que o jogo Foi o Quatro Blood Que má roupa, mano Nossa Andou bem Ué, esse snipe Tá embaixo Mano Nossa Protege aí, parceira Protege aí Eles vão ser atropelados É 357, mano 357 dá braba, né Legzeira Edson Nascimento Edson Nascimento Seguiu a página Valeu, Edson Nascimento Seja bem-vindo à família Meu irmãozão Caramba Caramba Doze mil Doze mil Numa live Chama Só agora Olha o de brandão, Edson Chama Um pouquinho, né, véi Tá alcançando Chama Bora, Edson Valeu, Richard Valeu, Carlos Valeu, Guilherme César De quem é esse rádio É meu Mas não se preocupe Será que chega nos 300? É um canal que ninguém da minha unidade usa Nem quero pensar na possibilidade de ter algum sentinel na linha Não quero que nos escutem Será que chega nos 300? Chama Bora clicar no joinha, família Clicou no joinha, no coração A voz do Google falou seu nome na live ao vivo Acabei com os preparativos Mais alguma coisa que eu tenha que saber antes de explodir essa jossa? Não Pode botar Para quebrar Nossa Tem que explodir tudo, véi Onde? Marcos Zabuquerque compartilhou daquele jeito Valeu, Marcos Zabuquerque Como é que você tá? Marcos Zabuquerque, meu irmão Obrigado pelo compartilhamento Valeu Edson Nascimento, são mais 3, família Tem mais um aqui Tem mais um aqui Vamos ter que explodir essa base Mais dois, tem mais dois Bora Boa Bora, Alex Zera Bora, Alex Zera Corre Boa, tá explodindo é tudo. Mas aí eu te pergunto, se ele tivesse... Sai daí, olha aí. Sai daí, olha aí. Seria tira sem roupa. Seria tira a queima sem roupa. Ô, Caso Damasceno. Obrigado, Caso Damasceno. Obrigado pelas 30 estrelonas, irmão. Deus te abençoe, eu te dei trip, meu irmão. Família, primeira live do mês. Hoje o mês já começou daquele jeito, mano. Conseguiu bater a meta do dia, da live. Mano, tá top demais, mano. Obrigado, família. Obrigado a cada um de vocês. Primeiramente, obrigado a Deus aí, né? Por ter botado cada um de vocês aí nas nossas lives, mano. Só agradeço, família. Só bora, só bora. Valeu de lei, chama. E aí, Luiz Lourenço Paulino, se eu chamo e dorme, fala comigo como é que você tá, meu mano. E aí, William Nunes, fala comigo que seu chama. Tava chamando e dormindo, é seu chama que chama. Como é que você tá, meu irmão? Tava adiantando, né? Chama, papai. Valeu, Rafael Moura. Olha o grau aí, ó. Esse é o grau. Olha o de lei, olha o de lei bravo. Tô bem, Luizão. Graças a Deus, não. E aí, William Nunes? O que você acha desse grau aí, William Nunes? Fala pra mim, mano. É chama e dorme? Como é que é mesmo? Ele é o rei da sonequinha. Fala pra nós, William Nunes. Valeu, Gleiton. Valeu, Gleiton. Último cara que eu vi que tava com isso aí, mano. Eu encontrei Stephanie Burgess. Achei que gostaria de saber em primeira mão. As coisas tão ficando interessantes. Parece que é isso mesmo. Olha aí, Gleiton. É o nuvo de coveiro. Tenta se acalmar. Eu chamei eles. Eles só queriam conversar. Ah, você... Ah, não. Essa mulher vai tomar... No bum... Não, vou aceitar isso aí não, pai. Espinho tacou a dedada no like. A traidora, pai. A traidora. Depois de ser me traída, agora eu vou te curar. Josiel Paulinha tacou a dedada no like. É ela mesmo, ó. Encontrei ela. Ah. Toma um olho. Depois eu curei ela pra aprender. Estevão Silva tacou a dedada no like. Valeu, Estevão Silva. Espero que tenha uma boa explicação pra tudo isso. Se vierem atrás de nós, vai ser sua culpa, Carol. Eu entendo. A traidora. Escuta. Eu tô do seu lado. É só a gente derrubar o clock e ninguém vem atrás de você. Ser um ghost é importante e tal. Mas você não faz ideia do que tá enfrentando. Olha. Eu trabalho pra Lomax. Sai daí de lei com as carinhas. Onemias aí, ó. Isso aí mesmo, pai. É, tem que curar, né, mano. Tem que curar. Ele tá usando a influência dele... Eu sei, papai. Eu sei, William Nunes. Seguiu a página. Ele é o maior sonequinha nacional do país inteiro. E ele tem autorização pra fazer isso? Isso deixa de ser mais difícil. Valeu, Vinicius Pinho. Seja bem-vindo aí à família, Vinicius. O outro cofundador é o sócio do Lomax. Ferro. Ele é o estrategista. Valeu, William Nunes. Mateus Ribeiro. Seja bem-vindo à família. Mateus Ribeiro seguiu a página. Esse projeto. Tá com cara de sujeira governamental séria. É chamidome. É chamidome mesmo, William Nunes. Quem quer que seja o oficial que mandou você em busca do Claw, tá pensando lá na frente. Ou ele sabe sobre os planos do estrategista. Ou alguma outra coisa tá rolando. Isso é tudo o que eu sei. Prendi coelho, William Nunes. Quando eu dormi, eu prendi coelho. Valeu, Joes Justino. Valeu, Joes Justino. Chamo Joes. Valeu, Neemias Diniz. Obrigado pelas 30 estrelinhas, Neemias. Deus te abençoe. Meu irmãozão, tamo junto. Eita, agora tá sério. Neemias... Neemias já mandou mais 30 de novo. Sessentinha. Valeu, Neemias. Deus te dê em triplo, meu irmãozão. Tamo junto. Opa, papai. Valeu, Adriano. Seja bem-vindo à família, irmão. Isso é uma questão de Deep State. Coisa de teóricos da conspiração e malucos. Eu sei que é foda de acreditar, mas talvez você esteja trabalhando pro lado errado. Pensa bem. Se propinas podem controlar tecnologias como o clube... Isso está ditando a movimentação da empresa das Forças Armadas. Não temos como saber onde isso vai parar. Isso seria inconveniente, não é? Mas eu vou continuar com a missão. Depois disso, entregarei Pharaoh apenas aos meus contatos mais confiáveis. Porque você tem razão. Tem alguma coisa estranha. Concordo. É, agorinha. Agorinha é aniversário do meu mozão. Oxe, o Kenny Jack apareceu na live. Já sumiu, mano. A miséria! Valeu, Carlos Damasceno. Obrigado pelas seis estrelonas. Meu Deus, irmão. Deus te abençoe. Te dei em triplo, meu irmãozão. Tamo juntos sim. Bora, meu patrocote. Fábio Corrêa atacou a dedada no like. Mano, derrubaram nosso helicóptero, velho. Valeu, Fábio Corrêa. Mano. Obrigadão, Carlão. Deus te abençoe, mano. Chama. Aí, ó. Batemos duas mil no primeiro dia de live. Na primeira... Na primeira live de... De dois mil... De dois mil e vinte e três. De dois mil e vinte e dois de novembro. De dezembro, de Natal. Chama. Valeu, Anderson. Valeu, Fábio Corrêa. Bora que ir embora. Bora que ir embora. Vanderson Melo tacou a dedada no like. Valeu, Anderson Melo. Ó. A gente fez a missão desse cara. Já fizemos a missão dessa mulher. de pé. E agora nós vamos fazer a missão desse General Paxton, mano. Será que tem como? Ah, não. Nós já fiz. Estrategista. Aqui, ó. Vamos fazer essa. Cadê? Vamos marcar ela. Bora lá. Depois nós vamos fazer o Projeto Titã também, hein, família? Vamos para um bivac. Luiz Lourenço Paulino é o maior chama e dorme. É o Anderson Melo. Chama. Ó, tem um negócio que é o desafio de festa de estrelas começou. Nunca bati essa coisa, mano. Uma vez só bateu, eu não sei nem se ganhou mais que isso, mano. Nem sei ver como é que funciona esse negócio. Ele fala que tem um desafio de festa de estrelas, mano. Só que eles não explicam como é que é esse desafio. Valeu, Anderson. Vai ter bolo. Chama. Cadê o helicóptero? Ah, vamos de pé mesmo. Ah, não. Vamos de helicóptero que aí nós vamos na outra missão de helicóptero, né? Chama. Eu faço bolo, pai. Eu sei fazer. Chama. Eita, vou zerar hoje. Ali. A do Pix, mano. Esqueci de zerar a meta do Pix. Já virou mês, né? Chama. E eu sei fazer, hein, família. Quando chegar... Quando chegar o bolo para o William Nuno vai estar só um coroa, mano. Cheio daqueles bichinhos brancos. Dois anos de entrega. Mais ou menos, Luiz. Mais ou menos, mano. Mais ou menos, mano. E aí, Xexel. E aí, Xexel. Xexel Xexel pôs na dedada no like. Valeu, Xexel Xexel. É um mau sinal para o Van Dyke, tenho que achar ele. Eu acho que tem tropas inimigas. Você só acha? Não acha não, pai. Tem. É um mau sinal para o Van Dyke. Valeu Jonas Grau, obrigado pelas 30 estrelas. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto, só bora. Rapaz, parece que... Que onda. Os desgraçados mataram a esposa dele, mas não tem nenhum sinal do Van Dyke. Eliminaram a esposa dele, velho. Já tá quase acabando, Luiz Lorenzo. Fala só um mês, mano. Acabar esse ano. Vamos começar um ano aí, abençoado, cheio de bênçãos e glórias. Que esse ano que vem a gente consiga conquistar muitas coisas, mano. Jorge Veras tacou a dedada no live. Que a gente consiga manter essas lives, mano. Tá ligado? Valeu Jorge Veras. Que a gente consiga, mano. Feio de Deus, velho. Tem cena. O Win Van Dyke. Onde ele tá? Até mais não. Tá com a dedada no live. Parabéns para você, Deborah Neckel. Chama. Pô, James. É assim, mano. Você tem que vir na live, mano. Você tem que vir na live, mano. Obrigado, Jonas Grau. Obrigado pelas 144 estrelinhas, mano. Deus te abençoe. Te deem trip, meu irmãozão. Tá ligado? Daquele jeitão. É nóis, meu irmão. Só agradece, mano. Esse Jonas Grau, mozão. Chama e dorme. Isso aí dorme com a beleza. Ô, James. Você sabe, James, que as notificações também bugadas esses tempos. Tá ligado, mano? Se você bateu o arado na live, você já pode colar na live, mano. Chama. Entendeu, mano? Tchau. 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 os dias, mano. A gente não para, família. Entendeu? Entende aí, família. A gente tá aqui todos os dias, mano. Todos os dias. A gente não para, tá ligado? Então, se não chegar a notificação, mano, vem na live do mesmo jeito, velho. Valeu, Alan. Valeu, Diogo. Valeu, James. Valeu, Ademar. Só digitar exclamação DC, família. Aí você vai ter acesso ao nosso Discord. Tá ligado? Bora que bora. Valeu, Alan e Stefani. Só de boa, Alan. Como é que você tá, meu irmão? Porque é assim, às vezes não chega a notificação e a pessoa pensa, né? Ah, esse mano parou de fazer live, tá ligado? Esse mano parou de fazer live, não sei o que. Não parou aí, não, família. A gente tá aqui, mano. A gente nunca parou, velho. Nunca parou, velho. Tá ligado? Todos os dias a gente tá aqui, mano. Quem tá acompanhando a gente aí todos os dias tá de prova, mano. A gente não faz a live, não, tá ligado? A gente pode começar a live um pouco atrasado, mas a gente sempre inicia a live, mano. A gente nunca faz o dia, tá ligado? Só a gente estiver doente, mano. Ei, Aruíno, boa noite. Vou mandar os pedaços aí, grau. Vou mandar... Tá vendo se o cara tá com chulé, ó, é? Opa, opa, opa. O que temos aqui? Serviu morto, uma baita papelada e dois drones que atiraram um morto. Não se fez no meu dia. O Thiago Soares, salve. Como é que você tá, Thiagão? Só de boa, meu mano? Vamos salvar o cara, mano. Os caras mataram a esposa dele, velho. Tá tudo bem. Eu não tô aqui pra te machucar. Espera, velho. Sou tão burro. Eu matei ela. Matei minha esposa. Não é verdade. Não? Sua esposa estava te protegendo. Ela acreditava no seu potencial. Meu Deus. É, Willianus. Esse aí... Esse grau, Willianus. Isso aí é um chamidão, mano. Tem muita coisa em jogo aqui. Ele tem vários jeitos de dormir, tá ligado? Ele dorme em pé, dorme na cadeira, dorme sentado, dorme levantado. Quando ele vai no banheiro, tem vez que ele tira uma soneca no banheiro. O cara é bravo, velho. Ele é profissional, tá ligado? Eu pedi umas dicas pra ele. Ô, Jojão, como é que você tá, irmão? Já digita exclamação, notify, Jorge. Clica na live, vai aparecer o botão seguir, família. Aperta no botão seguir e vem fazer parte da família, hein? Bora, pai, bora. Vamos salvar ele. Não, levar ele na usina solar, né? Pai, cortei isso. Te ajudo depois. É, cara é profissional, né, pai? Obrigado. Eu nunca devia ter trabalhado pra aquela maldita empresa. Não importa o projeto. Ele tem vários jeitos de dormir, pai. Ele dorme em pé, ele dorme dormindo, velho. No sonho dele, ele sonha dormindo. Dentro do sonho, ele tá dormindo. O cara é profissional, velho. Um cara me ofereceu um trabalho. Eles queriam um algoritmo pros drones da fábrica. Por que queriam você? Sou especialista em comportamento de abelha. Sei tudo sobre enxames. Como reconhecer e influenciá-los. Não sabia que estavam fazendo armas. Não antecer tarde demais. Tudo aconteceu muito rápido. Me atacaram. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não vejo o que não aparece pra mim, chama. Mas aparece alguma coisa, tipo, diferente quando faz chuva de estrelas. Ah, mensagem diferente, né? Olha, mano. Olha, mano. Que zoação, velho. Valeu, Edson, Rogério, Thiago, Arouini, o Lohan e o Alan. É. Dia 15, gente, chama. Fui de beijo de novo, velho. Poxa, eu fui fazer hoje suspiro, tá ligado? Peguei o ovo, né? Nossa. Peguei o ovo, aí bati no negócio aí fez o, como é que fala? O suspiro, né? Aí eu fui botar no, botei na ifraia pra fazer, velho. Tá ligado? Tem que, parece que tem que, como é que fala? Tem que deixar um tempinho, né? No forno, eu deixei na ifraia. Só que eu emendei tudo, velho. Deu tudo errado. Tinha que deixar ele separado, tá ligado? Não. Se eu tivesse colocado separado, velho, eu tinha dado bom. Só que eu não coloquei separado. Valeu, Alex Viegas. Quero ver um milhão de estrelinhas na live, hein? Valeu, Alex. Valeu, Edson. Valeu, Edson. Valeu, Rogério. Valeu, Rogério. Vai vir inimigos, família. Eu vou fazer 19, né, mozão? Só se for. Carrega, vamos carregar. De onde que eles vão vir agora? Estão vindo lá, ó. A gente já tá na metade, nômade. Tô ficando velho, tô ficando velho. Que um dia os caras vão entrar na live e vão falar, ó, tiozão da live. É sempre bom que é mais poder de pouco. Quero ver a bagunça. Boa, boa. Que um dia não vai ser Killer Games lá não. Vai ser agora. É, tio, tio. É, tio, tio killer. Eita, tem lá, ó Ó, o Peter falou que você ia atirar no OI Nossa, abaixa, abaixa O Pete, o Pete Siano Falou que você ia atirar no OI Nossa, mano Eles vão ver só Não deu nem tempo de eu testar, véi Os passos detonou, véi Tiozão da live Seu tiozão Bora, pai Tem mais, tem mais inimigos Boa, tem mais lá na frente, ó Bora, Gideão Eu tô é fora, Luiz Lourenço Isso aí o cara já vai ficar natural Ó, já vai ficar natural Calvo de cria, mano Calvo de cria o cara já vai ficar natural, tá ligado, mano? Daqui um tempo eu já tô assim, ó, Grau Grau já tá calvo de cria cabuloso Daqui um dia é eu Daqui um dia é tu, Luizão também Cuida do Luizão também Chama Talvez Talvez Se cuida, por favor Imagina se já dá uma 5 ou dia 40 Vai tá babando, sai daí Se eu chamo dói Ah, e quando tiver verão mesmo Quando o cara tiver verão fazendo live, mano Aí já era, né, velho O cara vai dormir mesmo, pai Não tem nem como Vai tirar aquela sonequinha nervosa Ô, familiezinha Então é isso aí, família A gente vai chegando ao fim de mais uma live por aqui, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês Que Deus abençoe cada um de vocês gigantescamente Dê muitas bênçãos e glórias aí, família Dá a vida de vocês Todo mundo que deixou o like Compartilhou Que seguiu a página Não veio fazer parte da família Obrigado também a todo mundo que ajudou com estrelinhas aí Só agradece, família Hoje, primeiro dia do mês aí Deu bom Nas estrelinhas A gente conseguiu bater a meta aí, mano Do dia E valeu, família Obrigado É o mesmo de coração Proteja todos vocês, hein Durma com Deus Talvez vai ter live na madruga Não tenho certeza Talvez, família Se tiver, cola lá Se não tiver também Cola lá do mesmo jeito É nóis Chama Valeu, família Obrigadão Até agorinha, família Talvez, hein Chama Muito obrigado, meu Deus Por essa live de hoje Por mais esse dia Por mais essa oportunidade Só tem que agradecer Só tem que agradecer, meu Deus Tá tudo nas mãos do Senhor aí Vai dar tudo certo Proteja todos Todos têm uma noite abençoada Eu sei que a gente vai conseguir dar a volta pro cima Sim, a gente vai conseguir recuperar nosso alcance Nossa página vai voltar a crescer novamente, meu Deus Tenho fé A gente vai conseguir manter essas lives também Proteja todos Tenho muita saúde Minha mãe, meu pai Meus irmãos Minha mulher Minha filha Pra mim Pra todos da família Clergames Todos que estão me ajudando sempre Pra todos Que todos nós consigamos Rezar nosso Senhor Nosso objetivo Mais uma vez Só vem agradecer, meu Deus Tá tudo nas mãos do Senhor Obrigado por tudo Proteja todos, meu Deus Amém, família Tamo junto É nóis Até agorinha Valeu É nóis Tamo junto Cê tá doido Fui